Bem-vindos ao podcast Sensei, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é dia de mitos, o podcast de mitos. Então nós temos aqui a nossa anfitriã da Grécia Antiga, a Dandinha. E aí, Dandinha? Boa noite. Sobre o que vamos falar hoje, Dandinha? Hoje nós vamos falar de gêmeos. Ah, não você que é de gêmeos? Vamos falar do demente do saga. Ah, o que é isso? Eu? De gêmeos? Não, você que tá ouvindo que é de gêmeos. Nem sei se tem alguém aqui de gêmeos. Então pra você que é do signo de gêmeos, fica ligado aí qual é a treta do seu signo. E pra falar de mitos, a gente sempre traz aqui o nosso filósofo, Bruno. E aí? Boa tarde, gente. Faltam, na verdade, dois minutos pra eu dar boa noite, mas boa tarde pra vocês. E também trouxemos a saguete do podcast Zaline. Oh, e aí? Podcast mais esperado. Hoje vai ter o saga pelado aqui, gente. Eba. Vai. E também trouxemos a Isa pra comentar os mitos, Isa. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos a isso logo depois das nossas redes sociais. Nós estamos no facebook.com.br podcast sem de ceia. Nós estamos no arroba podcast cdz lá no twitter. Estamos também no soundcloud.com.br podcast sem de ceia. No youtube você se inscreve no canal no youtube.com.br canal sem de ceia. Nós temos um fórum de interpretação que é o cdz.com.br barra sse. Nós temos um blog que é o podcast sem de ceia.blogspot.com.br. Então comente com a gente tudo o que vocês querem saber aí. O que vocês acham dos podcasts, das lives, etc. Converse com a gente que a gente tem lido aí os comentários. Então comenta com a gente que a gente tem lido aí. A gente vai falar de gêmeos. E você tem uma boa introdução aí sobre os gêmeos em geral na mitologia. Porque veja só, Charato. Veja só. Claro que o personagem Saga é definitivamente explorado na constelação de gêmeos gregas. Só que tem vários outros personagens que estão na mesma situação do Saga de terem irmãos gêmeos na história. E mesmo o próprio Saga pega elementos para construir toda a história dele ter um irmão gêmeo. Que não são exatamente da mitologia grega, mas de outros. Então para servir como uma base para a gente falar de outros gêmeos no futuro. Vale a pena a gente ver o aspecto como que esses gêmeos. Como que o fato de existirem pessoas que são gêmeas é tratado na mitologia em geral. E se a gente for observar na mitologia em geral, a gente observa muitas daquelas características que aparecem no Saga e que aparecem em outros personagens. Por exemplo, aquela história de que os irmãos gêmeos dão azar e que por isso a família tinha que se livrar de um deles. Que é um traço característico e marcante de Sensei, não é verdade? Esses traços vêm de diversas mitologias, porque a figura do gêmeo é muito presente em todas as mitologias. E às vezes com representações completamente opostas de um ao outro. Só para dar um exemplo, se a gente for observar mitologia africana em geral. Se a gente começa lá no Egito, tem vários deuses que são gêmeos e que representam, digamos assim, forças complementares da natureza. A gente pode começar a falar, por exemplo, da Nath e do Geb, que é deusa egípcia, que é o céu e o outro, que é a terra. Eles nascem juntos, eles são gêmeos. Além disso, eles são amores, eles são amantes, eles vêm colados um no outro. Até que raça é para os dois, porque só assim poderia existir vida. Então, já desde o começo, a gente já tem os gêmeos representando essa coisa de serem forças complementares, coisas que se completam. A gente vê isso também, por exemplo, Xará, nos mitos do povo indígena aqui do Brasil. Se a gente for olhar no Xingu, eles têm histórias de irmãos gêmeos que teriam forçado uma divindade, um rei, chamado Urubutzen, a criar luz para o mundo. Então, à medida que cria luz no mundo, um desses irmãos gêmeos, que se chama Kuat, ocupa o sol. O outro irmão gêmeo, que é Iaí, ocupa a lua e, graças à presença deles, é que existe luz no mundo. Exceto no momento em que é de noite e tem lua nova, que é o único momento onde volta a ser como era antes deles terem vencido esse rei Urubutzen. Então, tem várias mitologias em que os gêmeos aparecem como forças complementares. Só que, ao mesmo tempo, várias outras mitologias apresentam os irmãos gêmeos como se fossem rivais. Isso a própria mitologia egípcia também tem. Tem irmãos gêmeos na mitologia, no caso Osiris, e Seth, que por acaso são irmãos gêmeos da Nut e do Geb. E eles são rivais desde o começo. Seth é tão determinado em superar Osiris que ele, literalmente, de dentro rasga a barriga da mãe, o ventre da mãe, para poder ser o primogênito. Entendeu? Então, a rivalidade desde o começo de Osiris e de Seth, porque eles são irmãos gêmeos. Se a gente observa em outras mitologias, acontece a mesma coisa. Na mitologia persa, por exemplo, a gente tem Aryman e a gente tem Aruramadza. Um sendo um espírito que representa essa força destrutiva, um outro um espírito criativo. Então, eles são apresentados como gêmeos que representam, que simbolizam um universo dualista. Um universo de forças que estão em oposição o tempo inteiro. Tem histórias, assim, em trocentas mitologias. Eu estou contando aqui só as mais interessantes, as não gregas. É engraçado isso, porque as mitologias, vocês podem me corrigir, mas a figura de nascer pessoas gêmeas, assim, nas civilizações mais, né, tipo, esopotâmicas, quando tudo começa, assim, deve ser uma parada muito esquisita mesmo, que eles devem muito associar, né, a fenômenos sobrenaturais, assim, e tal, né? Sim, Chara, e isso gera todo tipo de reação. Por exemplo, na Grécia Antiga, quando uma criança nasce, ela apenas é batizada depois que a família decide se a criança pode ser criada ou não. Porque você tenta imaginar como era criar uma pessoa, um filho, há 2.500 anos atrás. Hoje já é difícil, imagina 2.500 anos atrás. Então, se você batiza uma pessoa, você não pode mais, você não pode deixar ela morrer. Você precisa cuidar dela com todas as suas forças. Então, uma criança só era batizada depois que a família pisasse todas as contas e descobrisse, assim, a gente tem como a gente criar, a gente consegue criar sem deixar ninguém passando fome. Tenta imaginar o drama, então, que é quando nasce e não um filho mais dois. Exato, iguais ainda, idênticos, sabe, deve ser que precisava. Desse papo vem toda aquela história, vem. A gente consegue entender por que que gêmeos dão azar e por que que a família precisa escolher um. Verdade, né? Tenta imaginar o que você tá planejado pra criar uma pessoa, você tem que criar duas. Pra continuar isso, por exemplo, no Peru, tenta pensar o Peru tendo passado por toda a influência cristã, todo o sincretismo religioso das religiões. Ameríndias e todo o sincretismo religioso com o cristianismo. Tem lugares no Peru que quando uma mãe, um pai, eles dão cria a um casal de irmãos gêmeos, o pai e a mãe são vistos como pessoas muito potentes, sexualmente falando. Pessoas que estão cheias de vida pra dar e por isso dão a eles cargos importantes na cidade. Porque, tipo assim, ó, vocês estão cheios de vitalidade, então vocês que têm muita força, vocês precisam nos liderar. Mas em outros lugares no Peru, uma mãe e um pai que não cria a um casal de irmãos gêmeos, eles são, tipo assim, eles são obrigados a entrar num período muito longo de abstinência, assim. Precisam ficar sem comer uma grande variedade de comida, precisam ficar com uma porca no pescoço o tempo inteiro e pagando penitência o tempo inteiro, porque ser muito potente é visto como um pecado, entendeu? Então, os gêmeos, por um lado, eles podem ter esse símbolo de boa sorte, no sentido de que eles são um testemunho de que os pais estão cheios de vida, mas também pode ser um testemunho de que os pais são pecadores, por assim dizer. Na África também, Xará, tem várias outras histórias sobre mitos que acabam também determinando o comportamento das pessoas. Pra você ter uma ideia, na Nigéria existe uma lenda de um cara que vivia matando macacos, quando a mulher dele fica grávida, os macacos mandam dois espíritos pra dentro da mulher e nascem gêmeos, assim. Isso seria a explicação lá da Nigéria do primeiro caso em que nasceram gêmeos na história. Então diz essa história que se algum desses gêmeos morresse, os macacos iriam se vingar das pessoas. Então existe essa lenda na Nigéria que se um casal de gêmeos nasce, eles precisam permanecer vivos, os dois, custe o que custar. Se em Morrêxara, a população lá é obrigada a construir uma pequena estatuazinha chamada Ibeji, ou Ibeji, eu não sei como pronunciar. Essa estatuazinha seria uma representação da criança que morreu. Essa estatuazinha, ela passa a substituir a criança que foi morta. E ela precisa ser tratada. Que isso? Porque os pais, como se ela fosse uma pessoa de verdade. Se não, meu amigo, os orixás caem matando. Muitas vezes também, os gêmeos aparecem não como rivais, mas como figuras completamente dicotômicas. Uma sendo uma manifestação do bem, uma manifestação da coragem. A outra sendo uma manifestação do mal. A gente vê isso, por exemplo, nos gêmeos das histórias dos índios americanos, lá dos Estados Unidos. Ora, apresentam um irmão como sendo uma força criativa e um outro irmão como sendo uma força destrutiva. Aí atribuem a esse irmão criativo a criação de lagos. Aí atribui, por exemplo, a criação do mosquito rival. Você observa isso também, por exemplo, lá nos mitos das ilhas do Oceano Pacífico, lá perto do povo da Moana. Ah, grande Moana. Lá na região da Melandésia, os caras partem da ideia de que existem um casal de irmãos gêmeos que são rivais um do outro. Cabi Naná e Carvuvu. Carvuvu, ele é representado como sendo o mal, como sendo a estupidez. Dizem as histórias que Carvuvu teria criado o tubarão. Porque ele imaginava que o tubarão ia ajudar ele a pegar mais peixes pra tribo dele. Só que o tubarão acabava comendo peixe e pessoas, né? Então, por exemplo, tem uma outra história que a mãe do Carvuvu tava velha, então ela troca de pele pra ficar nova de novo. O problema é o seguinte, quando a mãe dela troca de pele, Carvuvu não reconhece a mãe e começa a chorar desesperadamente. Então a mãe, pra fazer Carvuvu parar de chorar, ela volta a colocar a pele velha dela. E esse teria sido o dia, segundo a mitologia melanésia, que a morte foi criada. Pulo! A coisa dos gêmeos é uma coisa, assim, presente em todas as mitologias. Normalmente, ou apresentando criaturas que têm muita sorte. Por outro lado, apresentando criaturas que carregam um azar muito grande dentro de si. Por exemplo, no caso do Peru que eu contei, as mulheres se afastam das mulheres que tiveram irmãos gêmeos. Porque elas ficam assim, ah, se eu ficar perto de você, tá aumentando a chance de eu ter filhos gêmeos e isso vai ser terrível. Por outro lado, os gêmeos são apresentados como criaturas que se completam ou criaturas que são rivais. E em muitos casos, eles são apresentados como criaturas que são, assim, completamente opostas uma a outra, assim. Não dá pra misturar os dois. E é mais ou menos isso que dá pra gente ver nos diferentes tipos de gêmeos que existem. E faz todo sentido nessa coisa dos gêmeos. Porque mesmo hoje, cara, se você ver, tipo, o Nivitelino e os gêmeos, é muito esquisito você ver duas pessoas muito, tipo, idênticas, sabe? Se hoje a gente entende todo o processo, como é que acontece, mas você vê, assim, eu acho muito curioso ver gêmeos, assim. Porque tem gêmeos que você não consegue distinguir um do outro, cara. É, tipo, é muito louco isso. Imagina nessas civilizações, sabe? Que você não conhecia nada e tudo que você não conhecia meio que virava alguma explicação sobrenatural e tal. Então, faz sentido que isso seja comum a várias mitologias, porque é o que pode acontecer, né? Você pode remeter também à história. É muito complicado. Como, por exemplo, a lei mental, né, de Portugal. Que os bens, principalmente da coroa, tinham que passar apenas pro varão. Os outros ficavam sem nada. E depois a nobreza vai fazer exatamente a mesma coisa, pra não haver alienação de terras, pra não ficarem mais fracos, né? Isso é essencialmente, da casa de Bragança, né, muito forte. No caso do nascimento de um gêmeo, na realeza, não é? E principalmente se fossem os primeiros, é algo que eles não conseguiam lidar com aquilo. Então, um tinha que ser eliminado, um tinha que ser escondido. Então, a gente vê isso muito naquele da máscara de ferro, né? Mas, de fato, ocorria isso. Porque era muito complicado você ter duas crianças que nasceram ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, não nasceram ao mesmo tempo, mas nasceram ali no mesmo segmento. Quem é o primeiro? Quem é que vai... E principalmente porque eles, naquela época, não ligavam pra essa coisa. Pra vocês terem a noção da cena deles terem tão tapados. O medo deles, de uma criança morrer antes de ser batizada, levava a que eles injetassem água dentro do útero da mãe. Pra batizar a criança, tá? Você vai perceber pra ela, se ela morrer no parto, ela não vai pro limpo. Imagina, duas crianças nascem ao mesmo tempo. Quem é que nasceu primeiro? Sei lá. Nem a parteira sabia. Não, e aí você, pra confundir os dois, é muito fácil também, né? Como é que você vai falar que um é realmente primogênito? Exato. Quem é que vai pro trono? Quem é que vai subir ao trono? Principalmente que aquilo não há um conceito muito forte de família, não é? Não há qualquer conceito de família. Havia mães que mandavam matar os filhos. Havia mães que nem conheciam os filhos. Porque eles não eram criados por elas. Principalmente na nobreza, na realeza. Então, era muito complicado essa coisa dos gêmeos, historicamente falando, não é? Essa coisa do apenas um tem que ficar e ser identificado. O outro tem que desaparecer. Vale dizer, por exemplo, durante a Inquisição, mulheres que eram mães de gêmeos eram acusadas de estar envolvidas com o diabo e elas eram queimadas na estaca, na cruz, junto com os filhos. Isso, qualquer coisa, pra Inquisição, era coisa... Tinha uma verruga, pronto. É o diabo. É verdade isso. Tinha uma verruga pra... Cara, a gente tem um livro que dava as orientações de como as mulheres eram interrogadas. Se elas admitiam que eram bruxas, elas iam pro fogo. Se elas não admitiam, os caras... Ah, é uma bruxa com medo de ir pro fogo. Então, vai pro fogo também. Era assustador. Isso até nem é tão assustador quanto você estar preso pela Inquisição. Porque as prisões, até pra ir à época contemporânea, as pessoas eram jogadas ao esquecimento. Então, elas não eram alimentadas. Não havia a preocupação com os presos, não é? Se não fossem as casas de misericórdia que fossem lá. Ou a própria família que alimentasse, a pessoa morria amíngua na prisão. E quando era da Inquisição, era ainda pior, porque não havia... Não admitiam que a misericórdia, a partir do momento que você é acusado de bruxaria, a misericórdia não interfere. Então, era também uma situação muito complicada. Posto isso, Chará, em Sensei, tem vários pares de irmãos gêmeos. Isso é verdade. Só a princípio, assim, a gente tem o Saga e o Cânon. A gente tem o Shido e o Vado. A gente tem o Apolo e a Ártemis. A gente tem o Thanatos e o Hypnos. A gente tem a Paradoxia Íntegra. A gente tem o Defteros e o Aspros. A gente tem o Abel e o Ken de Next Dimension. Então, o Kurumada pega todas essas características diferentes das histórias que existem sobre irmãos gêmeos para construir todos esses personagens. Então, por exemplo, no Shido e no Vado, ele explora aquela coisa de que nascem irmãos gêmeos. Isso traz uma sorte. Então, por isso, um precisa ser abandonado. Em outros personagens, ele pega outras características. Para o caso específico do Saga e do Cânon, que faz referência a uma história muito popular, muito bonitinha. Eu, por meu gosto, não tenho falado essa graça antiga, que eu vou pedir para a Danda começar a falar para a gente. Então, vamos lá? Pode ir. Então, a gente está a falar de Castor e Pollux, né? Que são os de Oscuros. De Oscuros significa filhos de Zeus. Eles são espartanos. São filhos de Leda e de Tíndaro, que era o rei de Esparta. Mas é bem complicadinho, né? A história da nascença deles, como eles nasceram, né? Diz que Zeus... A gente contou isso lá no podcast do Cisne, né? Quando falamos do Ioram. Porque eles têm como irmãs Helena e Clíton Nestra, né? Então, é mais ou menos assim. Leda se une ao marido dela. E na mesma noite, Zeus se mete lá no meio dos dois, né? Só que Leda é transformada em Cisne. E Zeus transforma-se em Cisne e vai lá, né? Não há escapatória. Vocês sabem que não há escapatória. Para Zeus, quando Zeus quer, cara. É tudo. Ele se transforma até em chuva, né? Em águia. Ele se transforma em chuva. Em águia. É diferente, velho. E aí, o que acontece? Ela coloca ovos. Esses ovos, em umas versões, é apenas Helena, né? Que nasce do ovo. Mas, na outra versão, nasce Castor e Cliton Nestra, que são mortais. E nasce Pólucos e Helena, que são imortais. E muitas vezes dizem que Castor e Cliton Nestra são filhas do rei de Esparta. Enquanto que Helena e Pólucos são de Zeus. Mas, na verdade, são todos filhos de Zeus. Cliton Nestra, que depois, mais tarde, vai ser a mulher de Agamemnon. Helena, depois, vai ser a mulher de Menelão. E as aventuras dele, vai começar bem com os Argonautas. É nessa grande aventura que o Castor vai provar que é um grande domador de cavalos. Enquanto que Pólucos, ele é um excelente pugilista. E mais tarde, Helena é raptada e aconteceu. E nessa aventura, quem vai resgatar a irmã é Pólucos e Castor. E depois, ela volta a ser raptada, como quem diz. Não é bem raptada, porque ela foi bem safada, não é? Ela foge com Alexandre para Troia. Só aí se aparte, porque todo mundo diz, ah, e ela foi porque se apaixonou. Ela foi, se apaixonou e levou o tesouro do Menelão lá. Ela rapelou o tesouro do Menelão e fugiu com o Alexandre. Ou seja, se você for ver, já começa aqui algo bem estranho. Porque quem coloca o Heitor e o Alexandre, o Pares, dentro da casa do Menelão, são os Dioscuros. São eles que levam para que os dois sejam hospedados na casa do Menelão. E acontece toda aquela peripécia que vai levar à guerra, não é? E eles estão muito safados, tanto um como o outro. Ou seja, eles têm uma das histórias mais marcantes, que é na boda dos primos deles, do Idas e do Linceu. Idas vai casar com o Fope, que é a sacerdotisa de Atena. O Linceu vai casar com a Ilaira, que é a sacerdotisa de Atenas. Então, eles vão até Messênia. E, no meio da boda, o que os gajos descobrem? Ah, não. Agora vamos lá raptar as noivas. Então, numa primeira versão, há uma luta entre primos, onde Castor e Linceu morrem. E, depois, há uma segunda versão, que é assim, os primos, eles iniciam um jogo baseado no roubo de rebanhos, né? E eles roubam a uma vaca especial, onde eles repartem entre os quatro. E o Idas vira e diz que quem consumisse primeiro parte de cada um, ficava com o resto. do rebanho, mais as mulheres. E o segundo, que consumisse, pronto, repartiam a coisa e ficava com a segunda mulher. E o que que acontece? No meio da disputa, o Idas ajuda o Linceu a devorar a parte dele. Ou seja, o Idas devora o dele, vai lá no Linceu, ajuda e ganham. E aí, o Castor e Pollux vão lá falar, então, mas isso tá totalmente errado. Não pode ser assim, vamos lá ver. E começa uma luta. E, de fato, o Castor acaba por morrer nessa disputa, nessa briga que há entre os primos. E o que que acontece? A união de Pollux e Castor era tão grande que Pollux fica desnorteado e ele abdica da imortalidade dele e decide morrer pra se juntar com o irmão. E Zeus fica zangado, Zeus fica irado com aquilo. Então, o que que ele fala? Tá bem, você não quer a tua imortalidade, você fica sem a imortalidade. E ele acaba por morrer e Zeus diz que eles têm que cumprir seis meses ao lado dos imortais, seis meses no Hades. Então, o mais engraçado é que, inicialmente, eles não são uma constelação de gêmeos. Eles só são associados à constelação de gêmeos. E só mais tarde é que vão dizer que Zeus colocou a velha história, né? Pegar os de colocar e imortalizar nos céus. Mas, inicialmente, eles só são identificados. Então, você vai ver que é o mito deles no geral. Mas os espartanos ainda continuam o mito após a morte dos gêmeos, né? Ou seja, um dos mitos é que os gêmeos retornam à casa antiga deles, não é? Passado muito tempo. E pedem ao dono da casa hospedagem. E o dono da casa recusa o quarto que eles pedem, porque eles pedem pra ficar no quarto deles. E o dono da casa diz que a filha dele, o quarto agora é da menina, e dá pra eles outro quarto. E na manhã seguinte, a menina desaparece. E no lugar dela tá a imagem dos dias oscuros e um ramo aromático. E a menina nunca mais aparece. Então, você tem também outros mitos, que é quando o Micenas vai contra a Esparta. Os Micenos colocam dois jovens vestindo uma capa púrpura e cascos na cabeça, não é? A imagem dos dias oscuros. E entram furtivos no acampamento dos espartanos. E há uma debandada dos espartanos, porque aquilo assusta eles. E, em resposta, o que é que os dias oscuros fazem? Eles vêm pra terra e quebram todos os escudos dos Micenos. E eles não podem perseguir os espartanos e matar aqueles que estão em debandada. E depois, quando Aristómenes, que é o rei dos Micenos, pra atacar a Esparta, ele cruza com os gêmeos e ele é impedido por eles de atacar a Esparta. Então, dizia-se que a Esparta tinha a ajuda deles. Era sempre. Todas as batalhas que eles entravam, os dias oscuros estavam presentes. Até na vitória de Leucra, eles dizem que a constelação desapareceu no céu. Era a única constelação que não estava no céu. E eles ganharam, porque os dias oscuros estavam no meio da batalha. Quando o Loucos vai contra a Citroën, eles pedem ajuda pra Esparta. E Esparta tinha coisa interna deles, né? Eles não queriam entrar em guerra com os outros. Eles estavam em paz. O que é que o rei de Esparta faz? Falou, é, nós não vamos, mas tá aqui uma imagem dos dias oscuros. Você leva e reza pra ele. Provavelmente ele deve ter dito, né? Espera que ele apareça, né? Reza e de fato eles ganham a guerra com uma desvantagem terrível. Eles têm uma desvantagem terrível e eles ganham a terra. Eles passam a dizer que os gêmeos estavam no meio da batalha, de fato. E que foram eles que fizeram a vitória da batalha. Quando você vai pra Roma, aí o que que os romanos pretendiam? Que os dias oscuros ajudaram eles na guerra contra os latinos. E eles ganharam dos latinos porque os dias oscuros estavam ali, né? Os gêmeos estavam ajudando. Quando eu digo latinos, é um povo que foi extinto com o surgimento dos romanos, tá? Eles eram ali da região do Lácio e entram em conflito com os romanos. E os romanos acabam por massacrar o povo. Então, no caso da mitologia romana, é engraçado porque Hermes dá de presente pro castor o Celeris, que é o cavalo menor, que é filho de Pegasus. Então, tem essa ligação, cavalo menor e gêmeos. Então, se você for ver, os espartanos tinham uma crendice, né? Que Poseidon, a determinada altura, deu pros gêmeos o poder sobre os ventos pra ajudar os marinheiros. Então, eles eram aclamados pelos marinheiros pra ajudarem eles perante a fúria de Poseidon. Então, você tem dois rapazes que são de uma beleza incomum, são belíssimos. São retratados em cima de cavalos brancos, vestidos de túnica branca e de capa púrpura. E com casco na cabeça que recorda o nascimento através de um ovo, né? Muitas vezes eles também têm a estrela junto, ou na testa, ou sobre a cabeça. E, no caso, o símbolo deles, quando há guerra e eles querem que eles venham combater ao lado do exército, quando vocês veem duas vigas ligadas por um travessão, é que estão a chamar os dias oscuros pra vir, porque aquilo é um símbolo de mútua colaboração. Então, você vê aquilo na frente do exército, significa que os dias oscuros estão presentes. E acho que é isso, gente. Curiosidade, Xará, na Ilíada, no livro 3 da Ilíada, no terceiro canto da Ilíada, em uma frase da Helena, a Helena comenta que ela não tá vendo, que ela não consegue ver do lado dos aqueus, castor e polux, né? Na Ilíada, os dois são tratados como se eles estivessem mortos. E os dois são descritos como se eles fossem mortais mesmo. Mas, na Odisseia, eles são descritos como se eles estivessem vivos, mas presos na Terra. Então, tem essa coisa da Danda falou, deles terem que passar uma temporada entre os deuses, e uma outra temporada com os imortais. Uma temporada no Hades e uma temporada entre os imortais. Ou seja, é a escolha, né? Eles passam seis meses como mortais, e no caso do mortal, é como alma mortal, né? No Hades, e seis meses como alma imortal. E eles nunca... É engraçado, porque se você for ver até Menelau, Menelau, quando morre, vai pra Ilha dos Bem-Aventurados, junto com os heróis. Atenção que Helena, mesmo sendo filha de Zeus, não vai. Helena fica na Terra, não é? Ela fica, não vai pra Ilha dos Bem-Aventurados. E os de Oscuros também não vão. Eles não são permitidos ir pra Ilha, apesar de serem vistos como heróis pelos espartanos. Mas eles não são mandados pra Ilha. Além disso, Chará, o Castor e o Pollux, eles são personagens de algumas peças de teatro na Igreja Antiga, das tragédias gregas. Dá pra falar duas de cara, assim. Uma eu não conheço tão bem assim, que é Electra. Electra eu conheço um pedaço da história só, mas uma outra que eu conheço bem de perto é Helena. As duas de Eurípides. A coisa da Helena, Chará, é o seguinte, essa foi uma tragédia que teria sido escrita logo depois que Atenas teria sofrido uma derrota esmagadora na guerra, no que se chama de uma expedição a Sicília. Uma expedição militar que Atenas fez a Sicília no século IV a.C., na Guerra do Peloponeso. Então, assim, Atenas tinha sofrido uma derrota esmagadora nisso. Então, Eurípides escreve uma tragédia chamada Helena, onde ele manifesta a visão dele da guerra como sendo o maior mal, a coisa que estava causando todos os males ao povo de Atenas e tal. E Castor e Pollux aparecem como personagens nessa tragédia. Existe, a gente não sabe como é o texto dessa tragédia, porque ela se perdeu, uma tragédia chamada Cípria, onde Castor e Pollux seriam os protagonistas dessa tragédia, mas ela está perdida. A única coisa que a gente sabe é que ela foi atribuída a um cara chamado Stasinus, mas o texto está perdido. Então, a gente não faz a menor ideia do que seria isso. A única coisa que a gente sabe é que ela faria parte do ciclo épico que conta toda a história da Guerra de Troia. Então, isso seria um episódio da Guerra de Troia envolvendo os diósforos. Outro detalhe, Xera, normalmente a Nick fala isso. A Nick sempre presta atenção assim, no ícone que representa a coisa, por exemplo, a da Atena Corujinha, sempre que a gente olha Coruja, a gente pensa de cara na Atena. O do Castor e do Pollux, normalmente eles aparecem, o ícone deles são dois cavaleiros montados a cavalo, os dois segurando lança. Então, sempre que aparecem esses dois cavaleiros, um do ladinho do outro, os dois segurando lança, é para a gente pensar imediatamente no Castor e no Pollux. E aí, nós temos, em livro, literatura, Castor e Pollux aparecem nos livros da saga Percy Jackson, mas lá eles são filhos de Dionísio, e não de Zeus. Tá canônico? Tá canônico, tá. Castor e Pollux também são personagens gêmeos em Mockingjay, né, A Esperança, que é o título do Brasil, que é o último livro da trilogia Jogos Vorazes, que eu gosto muito também, que é da Suzanne Collins, mas vejam o filme que o filme é mais legal. Ah, garoto, falam mesmo. Sério, Sean? Eu acho o filme muito melhor que o livro, cara. Você é louco. Nas séries, outra série que eu gosto muito, gente, Orphan Black. Adoro Orphan Black. O projeto, o nome do projeto de clones masculinos da série se chama Castor, claramente com a influência do mito dos gêmeos, já que todos são idênticos na série. Todo mundo que é do projeto Castor, todo mundo é igual. E o nome do projeto da clonagem feminina, que tem todo mundo a cara da Tatiana Maslany, se chama Leda. É uma ótima série, assistam. Essa atriz é genial, gente. Ela é muito fada mesmo, paga o pau. Em jogos, tanto Castor como Pollux aparecem como chefões em God of War Ascension. Aí eu pergunto pra Danda, o Kratos matou os dois? Faço a mínima ideia. No jogo é capaz, ele mata tudo. Eu não sei, não sei como é que ele faz aqui, mas ele acaba com tudo. Ele mata todo mundo, então é capaz de ter matado mesmo. Na música, O Oswaldo Montenegro, tem uma música chamada Aos Filhos de Gêmeos. E existe uma dupla sertaneja chamada o Castor e Pollux. Isso eu preciso ouvir, cara, você é louco? E pelo que eu vi ali, só de loucura, parece que tem um vilão do Flash que se chama Pollux. Nós temos aí os Dioscuri, né, que é o Castor e Pollux. É algum vaso, alguma coisa assim. Exato, né? Em que aparece justamente como o Brunel falou, né? Eles segurando uma lança juntinho aí. Exato. Não estão os dois de cavalo, tá um só de cavalo, o outro a pé, mas os dois segurando a lança. Uma ilustração dos Dioscuri que eles estão indo para a maratona para recuperar a irmã deles, Helena de Teseu, que foi a história que a Dandia contou para nós. Isso é bem antigo, gente. Isso é de 450 anos de Cristo, gente. Nós temos também aqui uma imagem, deixa eu só abrir a imagem para não ficar de maluco. Outra imagem, uma pintura aí da Inglaterra de 1170, também dos irmãos Castor e Pollux. Aparecendo, nós temos Leda e o Cisne, óleo sobre painel de Cesare da Cesto, a partir de uma obra perdida de Leonardo da Vinci, ali cerca 1505, 1510, que mostra a Leda com o Cisne e eu imagino que ali embaixo são os quatro irmãos que vocês falaram, né? Que nascem com os ovinhos que a Leda botou. Castor e Pollux resgatando Helena de Sebastião Louis-Glom Norblin de La Rodin de 1818, gente. Olha aí, uma figura de Castor e Pollux. Eu confesso que eu não estou identificando ninguém aqui nesse quadro. Falta faz a Nica, gente. Eu não sei quem é quem nessa porra aqui não. Deixa eu colocar a Nicole aqui. Vou colocar a Nicole aqui que ela ajuda a gente. Oi! Oi, é! Oi! Tu veio na hora certa, Nicole. A gente está perdido aqui. a pintura aí do Sebastião Louis-Glom Norblin de La Rodin. Eu falo mesmo. É esse cara aí. O penúltimo link que você colocou na pauta, eu estou tentando identificar onde é que está o Castor e onde é que está a Pollux aqui. Eu acho que aquela molezinha ali, eu acho que ela ali, ela é a Helena. Aí, aquele carinha ali... Sim, aquela é a Helena, de certeza. Essa imagem é o Castor e o Pollux resgatando a Helena. Então, eu só não sei qual deles é qual. Eu não sei qual deles é qual. Mas um é esse que está na charrete e o outro que está com ela. Ah, boa. Cadê? Eu só não sei qual é qual, porque eu não sei exatamente qual é a iconografia de cada um. Porque os dois são gêmeos, é igual, né? É igual, é igual. Eles têm o mesmo símbolo, não dá para... Pode ser qualquer um. É, assim, algumas representações mostram tipo um com, sei lá, uma coroa de louros e o outro com... Mas é difícil. Mas é muito difícil. O que pode ser, vamos por assim, o que está ao lado de Helena pode ser o Pollux, por eles dois serem imortais, vamos dizer assim, e o outro que está na charrete. É, às vezes tem alguma diferenciação nesse sentido que a Danda falou, mas é raro por causa disso. Agora, o interessante dessas imagens que eu coloquei, eu tentei colocar uma de cada período. Sim. Para entender como é que, né, as coisas vão se desenvolvendo. Só que a última, e aí a gente já pode passar para ela, o interessante dela é que são duas mulheres e não dois homens. Olha aí. Então é interessante perceber como as pessoas vão reinterpretando esses mitos ao longo do tempo, né? É impressão minha ou eu tenho só um corpo? É um corpo com duas cabeças. Ah, o quê? Aí, claro, essa é uma representação de arte digital e tal. Não é uma arte, digamos assim, que vai para museu. Mas em arte contemporânea, eu não sei, assim, se tem alguma coisa de museu mesmo. Mais manchas. É. Mais manchas iguais, assim. Mas, assim, dos artistas digitais, tem vários, né, que retratam das mais variadas formas. Mas esse, o Yuhon, ele fez uma série de desenhos simbolizando os signos. E aí, a representação dele de gêmeos foi essa. Tem outros artistas até, vários que a gente já comentou em mitos que fazem várias representações. Mas me chamou a atenção essa justamente por causa desse pulo de gênero, de mudar o gênero da representação. Espalha! 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 E agora que nós falamos já do mito de gêmeos Dandinho, a gente vai falar então Do cavaleiro de gêmeos Saga de gêmeos, a gente vai falar dele Porque temos fãs entre nós Do saguinha Tem gente que gosta Falando nisso, é importante falar A gente tá gravando em outro dia A parte do saga Porque da primeira vez deu treta Deu ruim a gravação Até a podcast foi complexa Infelizmente nesse meio tempo o Brunão não pode gravar Não é um complô contra o Brunão Mas infelizmente não deu Foi agora que me deixou sozinha aqui Pra falar do doido Falar do banho Que faltou falar do banho É, que eu achei muito mal Houve censura aqui Vamos embora então Falar do saga de gêmeos, gente Vamos passar aqui Então o perfil dele primeiro O perfil técnico dele Saga A nacionalidade dele Nasceu na Grécia Ele faz aniversário Dia 30 de maio O signo dele obviamente É gêmeos O tipo sanguíneo É AB Até o tipo sanguíneo não se decide Não sabe se é A Você sabe saber A altura dele, gente Ele tem 1,88 Ai que homem Ele tem 87 quilos de peso O treinamento dele foi no santuário na Grécia O epíteto do saga é a encarnação de um deus Apelou já, apelou já 1,88 Encarnação de um deus Já ferra aqui Ele também já foi chamado de sanguideus Eita, nóis E o saga sempre ele é apresentado nas séries Como o cavaleiro mais forte, né gente Quem é mais forte, quem é mais forte Assim, não sei eu falando O narrador fala O materista fala Se é um narrador que não consegue mais Se é verdade ou não Por favor, né gente Esse debate já tá bem estabelecido Já A série inclusive já falou isso várias vezes, né Então não precisa retrucar, né Só porque o gajo é doido Não pode contrariar, mas pronto Seus antecessores do século XVIII Tem o Defteros e o Aspros Que são os carinhas de Lost Canvas E tem o Caim E tem o Abel No Next Dimension Os sucessores de gêmeos Nós temos o Úmega A Paradox E a Íntegra de gêmeos, gente Esse é o perfilzinho do saga E vamos aos acontecimentos Da história do saga Que é só treta esse cu Tudo começa Kano tenta saga Ou seja, ele tem uma tentação em cima do saga Com a proposta de matar a pequena teira E dominar o santuário E por esse motivo Saga acusou Kano De ter plantado em sua mente A semente do mal E por isso Saga aprisiona Kano Do Cabo Sunion Vamos se deter nisso aqui, gente Onde que mostra isso, Alan? É algum mangá? É na história lateral? Onde é que rola esse papo aqui? Quando o Iki enfrenta o Kano Na saga de Poseidon Aí ele aplica o golpe O bi... Isso É mais polarmente conhecido assim Aí ele começa a lembrar das coisas E aí começa a contar pro Iki Toda a história do passado E aí a gente vê essa cena dos dois discutindo E aí aparece o Kano propondo Pro saga Vamos lá, vamos dominar o santuário Vamos matar A cena tá bem mais bonitinha Você vê no mangá e no anime, claro, né? Ele vai lá e diz que a Atena é só um bebê Que acabou de nascer E etc Vamos tomar Faz a interpretação agora Dessa parte, por favor Tá lá o Saga e o Kano Tá o Saga e o Kano Sentadinho na sala Foi mais ou menos Foi mais ou menos Foi mais ou menos assim o Kano E aí, mano, vamos lá? Vamos lá, a Atena acabou de nascer Ele mandou aqui o chão Do chão do escolhido Com o assessor também Ele acusa o Saga De plantar a sementinha do mal Acusa o Kano De plantar a sementinha do mal Então, assim É como se Essa dupla personalidade do Saga Ele culpa o Kano Ou ele já tinha isso antes? Ele vem com essa conversa Lá na frente da Saga de Hades Quando ele encontra o Kano, né? Representando os gêmeos Aí ele diz Olha, foi culpa sua Você plantou a semente do mal em mim Porque o cara Ele tem problema psicológico Tá botando culpa no irmão O que que ele tem a ver? Ele só se aproveitou um pouquinho Ele já tinha um problema, né? Dentro dele E aí o Kano só foi Dá a ideiazinha, sabe? Só foi Só se aprovou O Kano já sabia Que o irmão era demente É, ele já tava dizendo Que o Saga não era tão bom Quanto ele achava que era Daí ele deixou isso no ar Eu não queria saber até hoje O que que aconteceu No Kano descobriu Mas tudo bem Porque esse problema do Saga É como a história dos 13 anos atrás Todo mundo mete a colher E adiciona alguma coisa É muito elemento Uma hora o Saga tem problema mental Outra hora o Saga Teve influência de alguém Outra hora ele pode estar Sendo possuído Outra hora ele Tem várias versões Várias coisas Depende do pra onde você olha Mangá, anime Cada coisa é um Cada conto é um conto Eu não falo aqui Lá no Quando ele prende O Kano No Cabo do Sul E ele diz que ele não era tão bom Quanto ele achava que era E eu achei curioso Porque tem uma fala dele No anime Que eu não sei se tem no mangá Mas ele fala algo Como se a família deles Teria uma Digamos que uma predisposição A isso É, eu não lembro Eu não lembro dessa fala Ele precisa nesse sentido Ele dá a entender Que é uma coisa Que meio que tá além dele Da questão Da família de gêmeos Entendeu Eu não lembro dessa fala Exatamente de família Mas assim Esse conceito De que o gêmeo Sempre tem que lidar Com a dualidade Do bem e o mal É outro elemento também Que aparece Que é cular Eu lembro que a última vez Que isso foi abordado Foi até no Ômega Quando a Saori Tenta explicar Por que a paradoxa É do jeito que ela é Entendeu Ela fala que gêmeo Sempre foi assim E tal Então tem uma coisa assim também É engraçado porque Pelo menos eu conheço Só o Saga O Kano E a paradoxa É íntegra E é sempre Tipo tem um Que é dual Tipo Saga E a paradoxa E o outro Não tem essa dualidade Tipo o Kano Não tem dualidade Nem a íntegra Mas o coisa tem O Aspros O Aspros não é assim Acho que o Aspros É ruim mesmo É que o Aspros Ele tem uma dualidade Mas ele é uma coisa Mais humana Ele é egocêntrico Só que ao mesmo tempo Ele tem uns relatos Bons Ele não tem dupla Personalidade Exato Ele é uma pessoa Que oscila É tipo o Kano Mas é pelo interesse dele É exato Quando o Iki Encontra o Kano Ele diz assim Não eu sou a parte ruim Eu sou apenas a face Mas na verdade Não é bem assim É que ele é mais Vamos centrado Porque o Saga E a Paradox Ela é pancada Os dois A íntegra Já era toda boazinha Da história Não tinha um traço Ela é íntegra Entendeu? Já o Caim e o Abel É uma questão Sei lá Muito louca Não tá bem explicado Ainda não O que é aquilo Mas uma hora aparece E outra hora aparece O outro Uma coisa meio bizarra E nessa história Dos gêmeos Que eu acho interessante Para os do Ascambas Que meio que ela dá A entender assim Que essa questão Da maldição Meio que tem um pouco A ver com a questão De constelação de gêmeos Também Como assim A Dando e o Bruno Não falaram Que eles colocaram Como uma estrela Sendo digamos A estrela da maldição Por exemplo O caso do Cânon O do Deltras Eles são excluídos Porque a princípio Tem uma ideia De que eles são Os gêmeos maus E se você for ver Só que daí A questão é que Depois se descobre Que não são eles Assim Não é uma coisa Que tá pré-determinada Um é bom E o outro é mau Isso vai acontecer De acordo com O desenvolvimento de cada um Não é uma coisa pré-determinada Um é mau O outro é totalmente bom O que vai depender Mais que da evolução Do personagem Se você for ver No mito os dois são maus Castor e Polo Não são bons Não tem nenhum bonzinho ali Então tipo Acho que tá mais Pra essa montagem Do Aspros E Defteros Tá a ver Do que propriamente Ter um gêmeo Que é ruim E o outro Que é mais ou menos Ou que é bonzinho Com o mito Não tem nada a ver Porque senão Os dois seriam Uma peça-chave Era o Cânon E o coisa ruim Lá Que tava com o Saga Coisa Quando o Saga fumava Tava Exato Junto com o Aioulos O Saga era candidato A ser sucessor Do grande mestre do santuário E apesar da fama Que o Saga tinha Aquela coisa de ser Nossa Como ele é bom Meu Deus Como ele é bonito Aí ele não foi escolhido Pelo Chion O Chion escolheu o Aioulos Pra ser o grande mestre Aí o Saga Deu aquela surtada básica E mata o Chion Ele mata o Chion No mangá E no anime Ele também mata O irmão dele Que é o Arliss Que no final Ele toma conta No mangá O Saga Ele vira grande mestre E ele é considerado Como se fosse O que acontece no mangá As pessoas acham Que ele é o Chion Ele é o Chion No mangá E no anime Também tem isso Apesar de ter essa Controversia aí Que as galera Ficam confundindo No anime também Eles fazem essa coisa De no final O Saga era as duas pessoas Entendeu Mas ele é o Arliss No anime não É Ele é o Arliss Mas ele também Nem se passava pelo Chion What? É Existe uma confusão Muito grande aí Dessa coisa toda Do Saga Porque o anime Construiu a coisa toda De um jeito Como se o Saga Só aparece Quando o Chion Morre de causas naturais E blá 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 E etc Mas lá na frente Tem uma cena Em que a Saori Comenta que na verdade Ele sempre foi os dois Entendeu Sempre foi um best de sorra Ele sempre foi Tanto o Chion Como também foi o Arliss Só que aí lá na frente Aí confunde muitas pessoas Porque lá na frente Houve um resumo da série Chega a mencionar Que o Saga Só teria assumido Depois que ele matou o Chion No presente Entre aspas No presente do Sei ali E não antes Aí depois também Teve até aquela cena Do Patinko Que veio Pra fazer referência Ao mangá Mas que foi totalmente Referente ao anime Que pega e mostraram A cena do Saga Matando o Chion também Do passado Então assim Apesar de cronologicamente Não se encaixar Uma coisa com a outra Porque o jogo do Patinko É outra coisa O anime é outra coisa E tal Mas a única referência visual Que a gente tem Dessa cena É aquele momento Porque no anime Eles não mostram Nenhum nem o outro Não mostram nem o Saga Matando o Chion E nem mostra o Saga Matando o Chion Na época do Seiya Fica só uma coisa de dito Uma coisa que eles disseram Uma coisa que ficou boato Entendeu? Que o Chion morreu De causas naturais Assim que o Seiya Foi pro Japão E blá 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 Ficou essa história Mas de fato De fato não aconteceu Tem uma história lateral Que mostra o Saga Matando o Arles Não tem? Que é o irmão do Chion Isso tem Isso é muito errado E no Centro Show Recentemente mostraram o Saga Matando um cara Como se fosse um Que é Diácomo Eles deram um termozinho Pra esse cara Como se fosse um cara Que servia ao mestre Então ele pegou E matou esse cara também Que ele tem até o nome de Klaus E é engraçado Porque sei lá Tem uma certa ligação Klaus Nicolau Nicky Nicole Que também tem a ver com Altar Que é o passado Da gigantomáquia E Altar tem a ver com A suposta constelação Que serviria ao mestre Que a gente vê Losses camas Ou seja É um monte de referências Misturadas aí Se você for para analisar Esse pontinho de Centro Show Que foi mostrado É o cara que é o Arles Que serve como suporte Ao Chion No anime A ponto de ser considerado Irmão do mestre E aí o pessoal fica Ah que constelação ele era Será que ele era isso Será que ele era aquilo Aí o pessoal depois Vê a gigantomá A enciclopédia Dizer que A constelação de Altar A armadura de Altar Serve Como substituto do mestre Na verdade o termo O termo também que usam Se não me engano Era até original japonês É Kagemusha Que é tipo aquela pessoa Que no momento De necessidade Pode se passar pelo mestre Para sofrer por ele Sabe assim Sabe Star Wars Lembra Star Wars Tô usando Parece uma referência Mas no Star Wars Tem uma história parecida assim Que tem a rainha Que ela morre E quando você vai ver Não é a rainha É outra pessoa Que está no lugar dela É tipo isso Enfim É uma chuva de referências Misturadas aí Na real assim Vou resumir essa história toda Se você tem inimigos Mate todos Aí você não vai ter mais inimigos É bem simples Para todos os efeitos É isso O Saga deu um jeito E todo mundo acreditou Que ele era o grande mestre Quem ele matou Quem que ele matou Quando que ele matou É uma carreira de dominó Que ele foi derrubando tudo O que é fato é O Saga ficou 13 anos Fingindo que ele era Grande mestre Como ele fez isso A gente pode debater No outro podcast Mas ele fez isso E aí ele também Estava fingindo que Atena estava no santuário Até porque Nesse meio tempo Ele tentou matar O bebezinho Atena Naquela cena Que a gente já viu No mangá No anime Todo lugar tem essa cena Também muda um pouquinho E aí aparece o Iolus Que deveria ter sido O grande mestre Na verdade que foi escolhido Para ser o grande mestre Ele já tinha sido escolhido ali E ele impede o Saga De matar E foge com a Atena E o Saga diz Que ele é traidor Aquela coisa louca lá Passa também 13 anos Fingindo que Atena Estava no santuário Ou seja Ele não só fingiu Que o Iolus Tinha sido um traidor Como ele também fingiu Que o Iolus Não levou a Atena E deixou ela lá E ficou 13 anos Todo mundo achando Que a Atena estava lá Atrás do templo dele E tal No Lendo do Santuário A coisa vai Um pouco mais além O Lendo do Santuário Ele finge Ele toma o lugar do mestre Ele finge Que o Gêmeos morreu E desapareceu Junto com o Iolus Parece lá essa cena E ele ainda faz A ilusão De mostrar uma Atena falsa Uma ação robótica Lá bizarra Então assim Vai além a história A farsa Do Lendo do Santuário É muito mais Arquitetada Vou dizer que eu acho Legal isso aí É que eu queria saber Como é que ele sabia A aparência dela Isso que ficou Ainda pra mim Tá curioso Pois é Mas seria legal Porque ele é o cara Das ilusões Ele fazer lá Parecer uma guria qualquer Enfim Passa os 13 anos Aí acontece a história Do Seiya Seiya nasce Seiya ganha armadura E tal E se passando Pro Mestre do Santuário O Saga envia Uma roda de assassinos Contra Saori Os cavaleiros de bronze Para matá-los E tomar a armadura De ouro Tá vendo É a eliminação Dos inimigos Que eu falei É um bom plano Manda os fillers Manda os calões de prata Manda todo mundo E não funciona direito E aí Na batalha das 12 casas O Saga Ele é derrotado E no final Ele acaba se suicidando Diante de Atena Para redimir Os seus pecados No anime No anime No mangá A cena é mostrada Um pouquinho diferente No mangá Saori vai lá Fala com ele Ele volta ao normal Passa um tempo Inormal E aí ele pega E arrependido Quer nem saber E ele se mata E se enfia a mão No próprio peito E tal É horrível No anime No anime É um pouco mais assim Tinha que ser assim Senão não dava certo Ele foi levado A fazer isso Que o Saga Ataca a Saori O lado bom Não quer deixar Aí ele pega O baco A Atena E enfia nele mesmo É legal no anime Porque você vê Um momentinho Que ele tá fumado Mas ele tá bom Sabe É muito louco E aí Zé Fini de Saga Ele morre ali Nos braços da Saori E ele volta Na saga de Raiders Como todos voltam Ele volta à vida Sob o falso pretexto De invadir o santuário Para matar a Atena Junto com os cavaleiros Renegados O Kanon enfrenta Brevemente o seu irmão Na sala Na casa de gêmeos Naquela ilusão louca E depois ele vem Assumir inclusive A armadura de gêmeos O Saga ajuda A Saori Na simulação de sua morte Naquela cena bonita Do capítulo 11 Para que ela pudesse Chegar ao mundo dos mortos Por ter uma vida temporária Depois das 12 horas O corpo dele se desfaz Em poeira cósmica Cinzas E aí no mundo das trevas O Kanon entrega Ao final A armadura de gêmeos Para o Saga utilizar Lá no muro das alimentações Para abrir caminho E na saga de Hades Gente O que vocês acham aí Do Saga? Ele é engraçado Porque A gente vai poder falar mais Sobre isso Nos podcasts de Hades Mas o plano é muito mirabolante Mas O Saga estar ali Até faz sentido Porque ele era do mal Assim era meio tormentado Eu só achei Que seria mais convincente Se ele estivesse simulando O Saga fumado Sabe? Se ele estivesse com o cabelo esquisito Se ele estivesse com o olho vermelho E ele estivesse ali mais fumado Como ele tá bonzinho É esquisito Sabe? Do meu ponto de vista Eu acho Que no anime Até no mangá também Esse negócio de mudar a cor do cabelo Mudar a cor dos olhos É só um recurso Para as pessoas entenderem Que tá rolando uma coisa diferente ali Porque Na real Se o problema dele é psicológico Psiquiátrico Que seja Ele não vai apresentar Nenhuma mudança física Quando ele passar Por exemplo De uma personalidade para outra Digamos que ele esteja lá O fragmentado Tá ligado? O físico dele não vai mudar Entendeu? A personalidade dele é que vai mudar E se ele estiver possuído É a mesma coisa Não vai mudar nada No corpo dele Entendeu? Então eu acho que Na real Isso é a interpretação que eu tenho Daí a gente pode Divergir e comentar e tal Ninguém sabe O que esperar Daquela figura ali Entendeu? Porque nada garante Que o cara não tenha resgatado Só a parte ruim dele Olha só Que é um pouco O que acontece No Sentia Show Se eu não me engano Que só a parte ruim dele Que é meio Que pega pela Éres e tal Então assim Quem é que garante Que não era essa a ideia Do Hades? Mas talvez Tenha rolado Alguma coisa diferente Até uma interferência Da Atena mesmo Porque a Saori sabe Tudo que tá rolando Em Hades Ela tá pronta Para o que vai acontecer Ela sabe o que vai acontecer Na real Aquilo ali tudo é um teatrão E talvez Para enganar O próprio Hades Então o cara Esteja fingindo e tal Na real assim Se eu fosse o Hades Eu não teria revivido Cavaleiro nenhum Porque eu acho Isso uma burrice Mas Já que aconteceu Eu acho Que muito provavelmente Ele não pensou Nesse tipo de coisa O cara era um renegado Um doidão Um pirado Um desequilibrado Já tinha se voltado Uma vez Contra a própria ordem Porque que não Poderia se voltar de novo Já que eu tô dando A oportunidade Pra ele De fazer isso Agora esse negócio De ter cabelo diferente Ou coisa diferente Pra mim assim Na real é bem besta Fazer esse tipo de coisa Mas eu também concordo Que talvez Ficasse um pouco Mais difícil de entender Essa passagem Sem esse recurso visual Então Sim com certeza Principalmente num desenho Que o rosto Não tem muita mudança Tipo Você não consegue fazer Nossa Umas expressões super diferentes Tipo num filme Que você consegue Que o ator Consegue modificar Muito bem o olhar E tal etc Isso Ou o tom de voz Enfim Mas isso pode ser usado No anime Acontece que também A época em que ele foi feito Vai influenciar muito Se você pegar As cenas dos anos 80 Que abordavam Um tema de dupla personalidade Ou qualquer coisa assim Eles sempre mudavam A figura De forma Que a pessoa Tivesse uma percepção Física Da mudança Pra ficar mais fácil Se você for buscar Então mais pra trás Tipo No caso de uma possessão Como a Miki disse Como é que chama aquele filme? Agora tá me escapou o nome O Exorcista, né? Todo mundo gosta muito Que é aquela cena Que a gaja Fica deformada Porque ela fica Deformada Ela fica apavorantemente Deformada E vira a cabeça De uma forma Muito desumana E não sei o que Se você for parar Pra pensar Na época Aquilo era muito horrível Na época Pra mostrar que a pessoa Tava possuída Por algo mal Ela tinha que fazer Umas estripulinhas Tinha que ficar deformada Porque o mal É sempre deformado, né? Não concebiam Por exemplo Uma bruxa Que fosse lindona Hoje Você já vê no cinema As bruxas, né? Todas na estica Não, antigamente não As bruxas tinham que ser Aquela coisa medonha Com o nariz gigante E aquela verruga E não sei o que Tinha que ter Essa transformação física Pra pessoa identificar Que era o mal Que tava ali Então se você pegar o Saga Você tem o Saga Um cara de cachorrinho Abandonado Que é o bonzinho, né? E depois O que acontece? A outra personalidade Aí já tem os olhos vermelhos Que é a coisa diferentona, né? Aquela coisa medonha E muda essa cor do cabelo Pra cinzento Que é pra sobressair Porque aí é a cena das cores Tá? Você percebeu? Se ficar azul, vermelho Talvez ali não sobressai Então eles usam muito Esse jogo Que é justamente Pra ver uma identificação Com o que é bom O que é bom É bonitinho E é bacana O que é mal É aparência mal Aquilo que vai Dentro da pessoa Também Fica externada No físico, não é? É engraçado isso Porque esse negócio De mudar o cabelo Ela é uma palavra Bem particular de Cavaleiros Toda vez que o negro Tá do mal O cabelo muda, né? A Eire foi assim O Shun também é assim Em Rats, né? Inclusive tem um comentário Nossa, o cabelo do Shun mudou Parece que ele lembra Do Saga, inclusive Que o Saga Conte a mesma coisa É O cabelo muda de fato A pessoa A cor do cabelo Muda muito a pessoa É natural Tipo, você tá acostumado Aí com o cabelinho Da cor que tá Se você colocar um cabelo Cinza aí É Tem que achar que você tá maluco, né, cara? É Se eu era louco Fazer assim Epa, não sou eu E é justamente O cabelo Faz toda a diferença A cor do cabelo Faz toda a diferença Num visual Em qualquer visual Então Se você for ver Na Saga de Ares Eu acho que ficou Bacana Esse fato Vamos falar assim O Saga Bonzinho Que não é propriamente Você vê na expressão dele Ele é um bom ator, né? É, exato Ele é Porque ele quando tá ali Lutando com o Mu Deu um ódio mortal dele, né? E quando ele vai dar O golpe no Mu O Xion para ele, né? Você fica na dúvida Realmente O que que ele tá fazendo ali Realmente Ele tem uma postura má Principalmente no princípio Eu acho que foi muito bom Não terem feito Esse efeito visual De ele ficar Com o olho vermelho E Eu acho que convence Muito mais Esse Saga Que foi pra lá Do que Se tivesse imposto A outra personalidade E eu até Na parte do Hades Quando você tava falando Se eu fosse o Hades Não mandava pular Cavaleiro nenhum A ideia inicial Eu acho que Eu noto-se isso Muito bem Em Los Campos, né? Quando os de prata Eu acho que são de prata A Aline me corrige Se eu tiver errada Logo no princípio Que os de prata Ajoelham na frente Da Sasha E depois atacam ela, né? Eles foram revividos E a cena toda Eu acho que é mesmo Ter os cavaleiros de Atena Não é nem mesmo A coisa do Ah, eles estão do meu lado Olha que bacana E não sei o quê Ou eles vão ficar do meu lado Eu acho que ele como um deus Ele tem plena noção Que alguns vão trair ele E não vão fazer O combinado, né? Mas eu acho que a ideia mesmo É penetrar no santuário O máximo que der Então eu acho que Se o Saga O Camus E o Shura Tivessem ido na frente O Mu balançava A Taz Eu percebi? Porque você vê aqui Ele se matou E todo mundo sabe Que a Atena Perdoou ele Se o Saga reaparecesse Balançava o santuário Na mesma A Taz Eu percebi? Não havia aquela Aversão que houve No momento que o Mu Vê o Máscara da Morte Ou o Afrodite Então eu acho que a ideia É mesmo essa É pegar alguém Ou mesmo o Xion Imagina o Xion Penetrando sozinho ali O Mu O Mu ajoelha Perante ele Então eu acho que era Realmente a ideia Que se fosse assim Claro que tinha que dar história Não é? Tinha que se fazer ali Uma história Mas se fosse um plano perfeito Era O Xion vai na frente E vamos ver o que é que dá Porque eles vão deixar ele Passar até Atena Porque a princípio Você não sabe Para o que que eles estão ali É, não deu muito certo Não deu certo Porque também A burrice foi mandar Os outros na frente Acho que a Pandora diz O plano do Hades Na verdade era Conseguir fazer tudo Sem perder nenhum espectro Eu acho muito fofo Da parte deles Então se ele manda aquilo na frente E eles passam É porque assim É um troço lógico Do ponto de vista Do exército Porque ele não quer perder Os próprios guerreiros Então ele usa O que ele tem De fantoche por aí Já que ele pode usar Qualquer um Bom, vou pegar Os caras que eu sei Que já tem treinamento militar Digamos assim Manda eles pro pau E vamos ver o que vai dar Por esse lado Eu até concordo Aí faz sentido Porque Só que eu acho Que ele não contava Com essa coisa da lealdade Também, né Tipo, ah, vou dar a vida nova Pra eles E automaticamente Eles vão estar do meu lado Eu não sei se ele já Contava com isso Ou não Porque ele é um deus E tipo Ele tem plena noção Do que os humanos Principalmente os que já passaram Pelo reino dos mortos São, tá? Eu preciso ver Então tipo Se ele envia No Lost Canvas Os de prata Entram e conseguem Chegar na boa Até lá em cima E ajoelhar Perante a Atena E atacar E a sorte da Atena É que tava lá O John e o Dooku Porque se não tivesse Talvez eles conseguissem Porque a Sasha Não era Apesar de ela ser mais Bélica do que a Saori Eu acho que naquela altura No começo Ela não tá tão bem Preparada pra isso Então se for ver É um plano até Bastante plausível Pegar o pessoal Que já é da lá E enviar Pro Do santuário Só que no Lost Canvas Claro Ele é mais esperto Porque pelo que eu percebi O pessoal tava Trajando mesmo A armadura deles Eles não tavam Com a outra armadura Aí era ainda mais inteligente Aí eu mandava Pra lá o Saga Pelado Tinha aquele curso Ele gosta Ele gosta Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho que Vamos seguindo aqui Então aí o Saga morre No mundo das alimentações Só que Em Soul of Gold Como a gente viu Ele também volta à vida Como os outros cavaleiros de ouro Graças ao poder de Odin Ele luta ao lado de Aionos E da galera toda Contra os guerreiros deuses E o deus Loki Na luta contra Sigmund de Grani O Kanon aparece também Lá atrás dele Que também tinha morrido Na Saga de Hades Aparece lá junto No Saga Tem essa história De eles terem a alma fundida Não acho Não fica claro Não fica claro Assim Não é dito Que eles morreram E ficaram fundidos O tempo todo Não Eles deixaram claro Que na hora que Eu acho que Não é possível isso não Até porque no prólogo do Saga Aparece os dois separadinhos As almas estão separadas Nascendo do Muro das Lamentações Naquele momento Em que o Saga estava lá Ele não estava sozinho Quando o Kanon morre Lindo com o Radal Antes a alma dele Se junta à do Saga Que ele não tinha revivido ali De verdade Era só a alma Materializada Através da armadura Então assim Eles se juntam lá E as almas se fundem E ele vira uma coisa só Os dois estão ali juntos No final Não gosta dessa Eu acho que é uma coisa Mais simbólica Do que pra pra gente Tomara né Que não seja uma coisa doida Porque aí sim Ele vai ter problema De personalidade Tanto é que Só o frigor Hoje ele volta E o Kanon nem aparece Só aparece a imagem Do Kanon ali Entendeu É É como se o Saga voltou Mas o Kanon Estava ali por perto Estava ali com ele Tá no coração dele Nas lembranças dele Nas lembranças dele O Jinho da guarda Tá Você vê Eu não sei Que prestígio é esse Que o Kanon tem O Kanon é um maluco Ele é doido Ele é foda Ele é foda Ele manipula o Deus Ele é foda É homicida É homicida É homicida em março Ele matou muita gente Na saga de Poseidon Ele não fez nada Ele exatamente Não importa Porque ele tomou As agulhadas do Miro E se reúne Exatamente Olha Eu até respeito Mas longe de mim Eu não gostaria De ficar muito perto Do Kanon não Ele não é muito confiável não Não Porque o Saga O Saga pelo menos Você vê a loucura dele Visualmente Você sabe Quando ele tá ruim O Kanon não O Kanon é perigoso Se ele ficar com raiva Ele esconde E dá na sua cara Ele é muito ardiloso Gente O Kanon sozinho Ele fez Por todo o trabalho Que o exército De Atena devia fazer Só um pouco Ele empurrou a rádio Só na hora final Voltou o Milo E o Mumas Até então Tava só o Kanon Lá bem feio Ele e o Iki Ele é forte Sem dúvida Pra que a saúde Precisa dos outros Contratava só o Kanon E tava feito É Ele teve o reconhecimento Que a vida dele Foi poupada Por Atena Então ele não é totalmente louco Não Mas a Atena também A Atena qualquer um Ela tá perdoando Pois é A gente tem que diferenciar Quando alguém é louco A pessoa não é responsável Pelos seus atos É uma coisa assim De doença Depende da loucura Quando a pessoa é má Não Quando a pessoa é louca Ela é louca louca Agora se a pessoa é sociopata Se a pessoa é um sociopata Não é loucura Sociopata é um outro tipo De doença psicológica É outra história É um transtorno De personalidade social Se você for ver É isto que o Saga tem Ele não é louco Se você for ver o Kanon Você pode dizer que ele é ruim Ele é só o psicopata Eu não vejo o Kanon Como um psicopata Ao contrário do Saga O Kanon eu vejo Como uma pessoa normal Que tem uma ambição desmedida É Mas ele é bem desmedida É porque o sociopata O psicopata Ele tem um problema no cérebro Não tem jeito A pessoa que nasce assim Ela não tem jeito Infelizmente Nasceu estragado E vai morrer estragado Não tem jeito O Kanon ele mudou de ideia Não estou por até Blá 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 Tá Então ele é Ele é realmente Ele é uma pessoa que Tem uma dualidade humana Mas pra mim É mais perigoso Mas o Kanon viu A vida que ele teve Digamos assim De ficar sozinho E tudo mais Eu até entendo Ele ter ficado Daquele jeito Eu me admiro Eu me admiro Deltro não ter enlouquecido Porque ele sofreu horrores Vem com essa não No jogo Nos dois últimos jogos De Cavaleiros Tem nessa hora Que seria a hora Do golpe fantasma Tu pega o Saga E eu tô com o Kanon E eles conversam E tem uma hora Que o Kanon fala Ah eu sempre estive na soma E você na luz E tal Meio que jogando na cara Sabe Ele não era conhecido Ninguém sabia da existência dele Tu não sabe o que ele passou O que ele viveu Pra ter chegado Nessa revolta Que ele ficou Olha eu também adoro Mas tipo Tá roubando a cena Do Saga aqui Eu não consigo Perdoar o Kanon Eu não consigo Perdoar o Kanon Porque assim É uma pessoa Que por mais que ele tenha Esses motivos aí Não justifica ele ter feito O que ele fez Ele manipulou Isso não fica muito evidente Porque o anime e o mangá Passam por cima disso aí Muito de Ninguém fala nada Ninguém deixa explícito isso Mas o fato é Que o começo da saga De Poseidon Quando Poseidon começou A atuar E devastar o mundo Com as chuvas E tudo mais Gente tava morrendo Tava gente morrendo Com enchente Isso não fica muito explícito Mas é o que tava acontecendo Por isso que a Sauri Foi lá e sacrificou Ela disse Não eu vou deixar a água cair Pra dar tempo Das pessoas se salvarem Pelo menos Entendeu Então assim O máximo que ela podia fazer O Kanon Ele provocou aquilo ali Ele matou aquelas pessoas Ele fez os outros O Poseidon Pra isso Mas ele não viu Os olhos não veem Coração Não veem com essa Não Ele sabia Ele sabia Ele sabia Ele sabia Ele sabia Ele sabia Ele era limpar a humanidade Da face da terra Ele sabe exatamente O que tava acontecendo E assim Ai ninguém olha pra mim Ninguém me vê Vou matar a metade do mundo Porra como assim cara No episódio dele Eu acho demais Porque tem essa cena Também dele em Poseidon E ele acrescenta As razões dele Então ele vai dizer ali Que no momento do sofrimento dele Ele se sentiu sozinho Então ele quis se vingar De tudo e de todos Por aquilo que ele passou Também no Cabo Sunho Até então ele não sabia Que a Atena tinha salvado ele Então ele ficou com raiva Do mundo e de todos A Atena ter salvado ele A Atena ter perdoado ele O Miro ter perdoado ele Diz muito mais Sobre o Miro e a Atena Do que sobre ele Porque eles são melhores Do que eu Certeza E ele reconhece isso Se você for ver Porque ele não Reconhece mesmo Mas sim Mas se você for ver Ele podia facilmente Dar cabo do Miro ali E o Miro reconhece isso E o Miro Fala assim Pera aí que se ele quisesse Ele me dava aqui Umas porradas Não faz Então tipo Ele mesmo reconhece Que ele não é boa pessoa Ele sabe que não é Não é boa pessoa Ele sabe que A Atena e o Miro Estão a fazer um Um grande feito Em relação a ele Agora se você for ver Nessas qualidades Ele é melhor do que o Saga Porque o Saga Faz toda aquela porcaria E depois se esconde Atrás da personalidade Mata Você percebe? É na que ele esconde Tá bem Mas se você for ver Ele é um coitadinho Dali e ele se faz Mesmo de coitadinho Ele não é um coitadinho Mas ele tá muito longe De ser um coitadinho E ele Ele tem um problema Gente Tanto que ele Em vez de ir lá Assumir a responsabilidade Se mata O que que é Se mata Em vez de ir A responsabilidade É não Isso quer dizer Além do Miro Em Poseidon E aí vocês estão falando O mal do Cânon O Cânon que devia ter se matado O cara aceitou A munição Que tava Que punição Em Poseidon Ele vai lá E protege a Atena Quando o Poseidon Taca a tridentinela Não foi o seio Só pra avisar Os roteiristas Eu tô aí O que faz mais sentido O que faz mais sentido O Cânon tava Poucos minutos Tentando matar Todo mundo De repente Ah vou ali me jogar Na frente de Atena Foi muito forçado No mangá O anime Eu acho total sentido Você fazer isso no lugar dele Até que ponto Por exemplo Essa punição do Miro É o Cânon A gente não sabe Até que ponto Ele tá manipulando Aquilo também Sabe Ah eu vou me fazer De bonzinho aqui Pra galera Achar que eu tô Nossa Me redimindo Os meus pecados Não Não Eu não consigo saber Eu não consigo saber Ele tá sozinho com Atena Não confio nele Ele chora Cara ele tem cara de neném Não Cara de neném Ele é manipulador Ele manipulou um deus gente Pra ele manipular um Miro É muito fácil Ele é foda É fácil também É O que as meninas dizem Faz sentido Essa questão Da redenção De ele se colocar E tal A diferença é bem clara O que a Dona falou Também faz sentido O Saga Ele se matou Porque a culpa Foi maior Do que qualquer outra coisa Mas ninguém sabe O que o Saga Sofreu lá No outro mundo também Porque pessoas Que fazem o que ele fez Não são impunes Também só tem A gente já viu Que no mundo das trevas A pessoa passa Por um sofrimentozinho Também lá Entendeu E isso aqui Fomenta Isso aqui Fomenta O Saga E se fomenta O Hades A imaginar Que qualquer um Que tá passando Por um sofrimento No mundo das trevas Faria qualquer coisa Pra voltar a viver E sair da vida Entendeu Enfim A gente não sabe O quanto ele sofreu Isso é uma coisa Que eu tava vendo O dia desse de novo No Soul of Gold Tava vendo a cena Dos cavaleiros de joão Lutando contra o Loki E aí você vê O Aeolus Conversando com o Saga Com vergonha E aí ele fala Que nunca imagina Ele tá lá naquela posição Com ele lutando Contra um inimigo comum E aí o Aeolus Pega e diz No jogo tem essa fala Também No jogo do mais recente Ele fala também Que nem faz ideia Do quanto o Saga Sofreu também Porque assim Além da culpa Porque além dele estar Sendo torturado A briga dele Com ele mesmo O tempo todo Ele ainda sofreu muito Depois disso aí também Ele passou por muita coisa Ele foi ao inferno E voltou Duas vezes Se você for considerar O inimigo Ele voltou É Suicida duas vezes Pois é Passou por muita coisa também Então assim Foram formas diferentes De expurgar os crimes Uma em vida E outra em morte Mas Mas uma foi voluntária Então A do Kahn Não foi voluntária A do Saga Já não foi tão voluntária Assim Porque na cabeça dele É que ele já era A maior das punições De repente O suicídio Já era o pior Que ele podia fazer Ele mesmo Ó O Kahn Não foi tão voluntário O Kahn Ele tava ali O Miro subiu E começou a dar dedada nele Não é como se ele tivesse chegado assim E ele tivesse chegado Ele mesmo Ó Miro Tô aqui Fiz merda Me castiga O Miro A vida real Que a gente vê A questão do preso Da pessoa que vai Porque a sua pena O quanto é que a prisão Ela é Reeducativa Pois é Essa função também De fazer a pessoa voltar A sociedade Ressocializar Tem muita gente Que a discussão Até que envolve Toda a questão De direitos humanos Ou não E etc É tudo muito Tem muito disso também A questão de você ver O preso Não é aquela pessoa Que você tem que pegar Só e trancar Jogar A chave fora E acabou Tem que ver também Que essa pessoa Não pode ver Tem que também De repente Ver uma forma De tentar corrigir Isso na cabeça dela Fazer Se integrar na sociedade E com o Kano Talvez seja mais ou menos Essa a ideia É tipo Ele tá lá Só com a pena dele Fazer alguma coisa Pra suprir o que ele fez Por mais que não seja Talvez seja desmedido demais O que ele fez Quando tava surtado Lá com o Poseidon E tal Mas ainda assim O mangá Tenta dar pra gente Essa mensagem De que a gente tem Que dar uma chance Pra quem é mal Tentar se corrigir também Talvez seja essa a mensagem É o próprio O Saga tem No que a gente achou Quando Ela também sente Que ele não é Totalmente mal Então Ela Elas dão chance Pra eles De uma forma geral Mas essa Essa é a função Da Saori A Saori Perdoa todo mundo A Saori Ela vê Todo mundo Tem um coração bom Tira chapéu Pra Saori Tá de parabéns Chega a ser tonta Continuando aqui No filme de Abel O Saga Volta à vida Também Volta graças ao poder De Abel E ali depois Ele se sacrifica Pra ajudar o Seiya Se reencontrar Na história Pra enfrentar O Abel No episódio G-Assassin Ele volta à vida Sob a forma Da corujinha Cocuto Ajudando o Shura Na luta Contra os Gladiadores Eu pulei Mas vamos falar um pouquinho Do Saga No filme de Abel Aquela coisa toda De Abel É muito doida E o Saga Ele teoricamente Volta mais durão Mesmo Ele bate bastante No Seiya Né Nicole Você comenta E anda um papel Ele vai desistir Vacila Com relação A devoção dele A Atena Ou a Saori Que seja E é nesse ponto Que tem essa luta Entre os dois O Saga Só para Quando o Seiya Levanta E começa a lutar De novo Porque essa é a ideia Ali Não é Eles Ah vou Tá tem que fazer isso aqui Vou te testar Só que no teste Ele já não passou Aí ele dá A maior lição De moral nele E fala Que se era Para ele fazer Aquela merda ali Então era melhor Nem ter começado Entendeu Na real O discurso dele Gira todo em torno disso Que se uma pessoa Começa uma coisa Que na primeira Diversidade Grande Digamos assim Ela vai desistir Então precisava Ter começado Tu já sabia Que lá na frente Tu ia ter problema mesmo Entendeu É a ideia Que rola ali Não tem nenhuma Discussão dessas A respeito De que lado Ele tá Tipo Tá na cara Que ele tá Ajudando o Seiya Por mais Que ele esteja O Ando É evidente Que é isso Que tá acontecendo Como acontece Também com o Camus E o Yoga Tem uma batata Entre os dois É o mestre Ensinando mais uma coisa Para o seu pupilo É a mesma ideia Só que o Saga Não foi mestre Do Seiya E é curioso Como a imagem Do Saga Aparece para o Seiya Também no final De Asgard O Saga Ele é uma figura Para o Seiya É uma coisa Muito doida Porque ele foi O grande vilão De tudo Mas ao mesmo tempo Deixou muitos Ensinamentos Para o Seiya Da devoção dele Para a Tena E na real Acontece Mas parece que o Seiya Não está muito afim De fazer o que Ele tem que fazer Parece que ele está Relutando E não só Por ser o Saga Que está na frente dele Até porque isso Acho que seria irrelevante Mas por causa Do sentimento Que ele está tendo Com relação a Saori Naquele momento ali Ele não sabe mais Se vale a pena Lutar por ela Ou não Daí por isso O Saga bate nele Como assim cara Olha tudo que tu já fez Para essa menina Tá maluco Ela fez isso exatamente Para salvar vocês Porque ela gostava De mais de vocês Eu não queria que Resultasse com ele Que era um vilão forte E tal Ele fala isso E são Aí o Seiya Ove Aí o Seiya Ove Perfeito É isso aí gente Falamos aí do Saga Todos os eventos Históricos Que aconteceram Até agora né Porque tem se a gente achou Tem bastante coisa Para falar ainda do Saga Que a gente vai falando Aos poucos E com certeza Vai continuar aparecendo Porque o povo adora Escreve-se de ouro Não duvido nada Que vai ter história nova Com o Saga Com essa galera toda Mas é isso gente Vamos falar agora Das técnicas Do nosso Saguinha Ele tem A outra dimensão E aí vamos Vamos tentar entender Como é que funciona Essa outra dimensão A Lili trouxe muito bem Da outra vez Que a gente gravou A questão de que Ele funciona também Como um portal Assim mesmo né Que ele usa isso Em Soul of Gold Para retirar a galera Dali também né A questão de você Ficar na dimensão É que é uma coisa Que me deixa doido O Yoga teria ficado Na outra dimensão Para sempre por exemplo Mas que dimensão Que é essa cara Que doideira é isso né Ele abre Ele consegue rasgar A realidade Com esse poder né E chegar em outros lugares E etc Mas é engraçado Como foge um pouco Do que é geralmente As técnicas de Sensei Ele abre uma dimensão Tipo O que é uma dimensão Nesse mundo de Sensei Eu sempre fico Me perguntando isso Quanto a esse poder dele É um espaço Então eu acho que a pessoa Fica vagando 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 E não por acaso Tem personagens Como o Ik Ou o Shaka E tem um domínio Disso também De certa forma Um U Como a telecinésia Para poder também Sair E não tem um golpe Desse sentido Mas eles tem um pouco De saber Como sair Ou entrar De dimensões diferentes Deve ser uma abertura Uma senda né Que eles chamam Uma senda no tempo Não é? Tempo e espaço É isso que ele fala Para ele é útil Porque ele pode se locomover Vamos dizer assim Ele pode se deslocar De vários lugares Mas para o inimigo O cara fica perdido Para sempre No limbo né Se ele quiser Sim Acho que sim É A ideia deve ser mesmo essa Como é que o cara desse Desenvolve essa técnica O cara tem que ser muito Maluco mesmo né Porque cara Que técnica doida é essa Velho Você tá louco Morra Seia Outra dimensão O que está acontecendo Eu estou viajando Para uma outra dimensão Isso mesmo Pegasus Você continuará errante Numa outra dimensão Eternamente Viajando através do tempo E do espaço Ele ainda tem a explosão galática Que também O que é a explosão galática gente Porque é o poder De explodir galáxias Quando ele usa A galáxia não explode Porque senão O universo tá fudido Me parece que é o poder Suficiente de destruir galáxias Mas que destrói Só aquela pessoa Aquele alvo que ele tem Sabe Nós somos um universo Não é Ah Olha a danda gente É isto que deve ser A explosão galática É o fim Deste universo Ou seja Do corpo Gente gostei É Ele pulveriza O inimigo De dentro pra fora Exato E também E também tem muito marketing Né Também Lógico que Ele vai falar Às vezes quando pensa Nos nomes dos golpes Pensa na coisa mais Mais palhafatosa Do que você Pra fazer Verdade Verdade A pessoa já Ficar intimidada Inclusive tem um personagem De Higno Faquero Que é o cara que enfrenta O cara do Seiya Do protagonista Que tem um golpe Baseado na explosão galáctica Não sei onde é que eu li Mas eu sei Que tem um carinhê Com um golpe Semelhante Mas é Parece algo bem Mais interno Mesmo assim Ou não interno Se bem que Contra o Milo Contra o Milo Parece que foi uma coisa Mais física Parece que ele tomou Umas bufetadas Da explosão galáctica Mas é isso que eu ia falar Ou ele é muito interno Ou ele é uma coisa mais Que atinge só aquele alvo Na verdade Porque no Miro Por exemplo Ele usa a explosão galáctica Rola lá Planetas explodindo Mas quando o Miro cai A casa tá impecável ainda Não tem nada explodindo Ela caindo Nem nada Então foi específico No Miro Mas ele fica debilitado Qualquer coisa que acontece No corpo dele Eu acho que aquilo é Aqueles planetas Que nós vivemos Eu acho que é algo Único exclusivamente Que a pessoa Que levou aquilo É que vê Ela tá vendo O que tá acontecendo Com ela Os outros não veem Mas se você for Pra Sun of Gold Tipo Aquilo dá uma mega explosão Ele destrói Eu acho que ele controla Eu acho que ele controla O efeito Se ele quer destruir O local todo Ele vai lá e destrói Se ele quer só Destruir o fulano Ele destrói só o fulano Então ele vai Dosando É interessante Porque tu vê De todas as obras A diferença de potência Que as explosões galácticas tiveram Assim Eu acho que Aí o Alan Tem razão O nome Vai indicar Só uma dimensão De poder Porque se fosse Tipo Atômico Qualquer coisa Aí você tem Uma noção Galáxia Explosão Explosão galáctica Aquilo A gente imagina Uma coisa grandiosa Tipo Uma coisa devastadora Nem dá pra imaginar Muito bem Aquilo Então tipo É pra falar Mesmo que o poder Do gajo É Não mas é doido Porque assim É diferente por exemplo Do relâmpago de plasma Que você sabe Que são vários Feixes de luz Assim muito louco Que rasgam todo mundo O que que é Uma explosão galáctica Ou agulha Que é um Sabe Ou exocção aurora Que é um rajadão De gelo Uma explosão galáctica Eu tenho dificuldade De entender O que que é ele Entendeu Ele é Você não consegue ver Ele vindo Sabe Sei lá É esquisito Como é que você Desvia dele Sabe Tipo Como é que você Contra-ataca isso É um ataque Que eu nunca vi Ninguém repelir Eu defendei Assim Nos jogos É engraçado Que quando o Saga Usa A explosão galáctica Vem um monte de planeta Na sua cabeça É verdade É demais É verdade Vai Apelão Tocarando Saiam do meu caminho De explosão galáctica De explosão galáctica Gente E tem também O Saga Tem o Genro Maoken Que é o golpe Luzaurio do Imperador do Mal A tradução literal Mas que é o famoso Satã Imperial Esse sim é o golpe E o Satã Imperial também Eu lembro dele usar o Nucassus E tem aquela coisa De que o efeito vai passar Se alguém morrer na sua frente Mas com o cristal Eu não lembro se tem essa regra Não sei se é uma regra Que ele põe Não, no Ayoria Desculpa No Ayoria Eu vos digo como é que isso é aplicado O gajo chega ao pé do Saga E diz assim Teve aí uma E o gajo Puxando uma sergareira E dá para o pessoal Mas será que é algo Que ele escolhe O efeito passar ou não? É assim Na Saga de Hades Quando o Cannon Usa esse golpe No Radamantes Ele explica Que mexe com o sistema nervoso Da pessoa E ele faz o que ele mandar Então assim Não é basicamente O caso de Você tem que matar alguém Para passar o efeito Apesar de ser dito Para a gente isso no começo E a gente fica com aquela imagem Na nossa cabeça Que é só assim Que se resolve a questão O fato é que É o controle mental Então assim No caso do Ayoria Ele pega e diz Olha Você vai matar Só vai ficar satisfeito Quando você matar O seu adversário Quando o seu adversário Morrer na sua frente E no mangá Não é mais específico ainda No mangá Ele passa Se alguém morrer Na frente dele Que é por isso Que o Cassius Vai lá e se suicida No mangá O Cassius Não tem aquela coisa Toda que é mais legal No anime dele Enfrentar o Ayolia E tentar segurar o Ayolia Não sei o que Ele simplesmente Chega lá logo E se mata A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá E vai ficar chocado Também Quando chega lá Na Saga de Hades O Cannon diz Olha Me leve até a Hades E você vai matar o Hades E o Radamantes Fica Consegue se livrar do efeito Depois E fica por isso mesmo Ele não mata ninguém Do clássico Para as outras obras Tem origens diferentes Desse golpe No clássico Dá a entender Que é uma técnica De gêmeos Porque Saga Cannon Caim e Abel tem Só que Em episódio de jeito Vocês vão ler Depois Daqui pra frente E no Lost Canvas Se trata de uma técnica Proibida Que só os grandes mestres Poderiam ter A possibilidade de fazer Isso Só que ela é proibida Exatamente pelo efeito dela E aí ficou essa Diferentes Ideias E origens Do golpe Assim Que o mestre deu Seu golpe Satânico O lendário golpe Satã imperial Que dizem Controlar o cérebro Dos outros E aí Aioria Você vai jurar Realdade A mim Novamente Parece que você Está sofrendo Muito Aioria Deve estar As armaduras Do Saga De gêmeos Ele tem a armadura De gêmeos Aquela coisa Com balde na cabeça Ele tem também A sobrepeliz De gêmeos Que é a sapura Que ele usa Em Hades A armadura De gêmeos Escorona Que não usa O elvo E em Soul of Gold A gente vê ele Usando a armadura Divina De gêmeos O Saga usa Essas armaduras Todas aí Além de usar É claro Aquele roupão De grande mestre Com spikes E tudo mais Num anime clássico E não usar nada Também É verdade E ele chega a usar Acho que não coloquei Na pauta Mas ele chega a usar A sobrepeliz Do espectro Que ele matou Verdade Verdade Até hoje Eu não sei como é Que ele entrou Naquilo São curumadices Curumadices É a mesma coisa Do pessoal Que aparece No começo da saga De Hades Com um manto Quando eles rasgam Está lá todo mundo Vestido com armadura Imensa também Adoro A zombreira de gêmeos Já dava pra identificar Né Falar assim Essa zombreira Então pode ser Personalidade do saga Vamos falar Vamos falar Como é que ele é Aqui está escrito assim Que o gêmeos Ele é um signo Atormentado pela dualidade Sempre possuindo Alguns dos representantes Que possuem duas personalidades Aqui no caso é o saga Uma bondosa E outra maligna Que ambiciona Dominar o mundo O saga é assim Ele tem essa bondade Ele é considerado um deus Na terra Aquela coisa do A Danda falou né O olho de cachorro Abandonar Mas tem também Um lado demoníaco Então assim É bem claro que ele tem De fato Uma parte boa Que é bonitinho Virjão Aquela coisa toda Dele lá E aí ele tem o saga fumado Que eu trouxe E eu vi recentemente O filme fragmentado E pra mim Aquilo ficou tão tipo Caraca Gente Esse aí É o saga Ele é o saga Olha isso E vocês acham que ele tem isso E tem a desordem social Sei lá Ou você acha que a personalidade má do saga É a sumacinha negra lá Aquela coisa do mal Uma possessão demoníaca Ou vocês acham que naturalmente O saga já tem isso Independente de alguém possuir ele Ou não E a possessão Só dá um puxãozinho a mais Vamos dizer assim Eu acho que ele é doido mesmo Ele tem um problema De dupla personalidade Em qual uma delas Tem um transtorno De personalidade social Que isso pode acontecer Acontece inclusive Sim Pode acontecer Tipo de uma pessoa Ter múltipla personalidade E uma Ser psicopata Sim Isso existe gente Isso não é Curumada Sim Exatamente Isso existe Isso é um problema gravíssimo Que não tem Eles tem lá uns tratamentos De choque Diego Chá Não é nada bom É verdade Isso eles já exploraram Até no cinema Agora uma parte aqui Que é aquela coisa De tentar matar As personalidades Eles vão matando As personalidades E o fim É realmente encontrar Aquela personalidade Que causa mais danos Então eu acho que o saga É o mais humano Realmente Por causa desse problema Ele é doente Então se for colocar Dois problemas assim Tipo Ele em si O lado bom dele É normal É uma pessoa normal Não é E depois ele tem Uma dupla personalidade Que é totalmente psicótica Mas sabe o que é engraçado Disso Danda Porque se ele for Mesmo doente E assim Eu não conheço muito De psicologia Muito de nada De psicopatias E etc Mas o filme fragmentado Pra quem não viu Eu não vou dar nenhum spoiler Mas as personalidades dele É tão parecido com o saga Que ele até fala sozinho Igual o saga Sabe Tipo Com as outras personalidades Se falando É muito doido O que eu quero falar É que assim As personalidades do filme E o cara tem 24 De personalidades diferentes Todas elas vão aparecendo De acordo com momentos Da vida dele Com acontecimentos Entendeu Então por exemplo A personalidade que é mais certinha Mais Aceada Que não suporta Poeira Não suporta Sujeira Acontece porque A mãe dele Obrigava ele A deixar tudo limpo Então eu fico pensando Trazendo isso pro saga Se a coisa psicopata dele Nasceu através De algum acontecimento Da vida dele Por exemplo É assim O que pode Que eles chamam É o Despoletar Vamos falar só De um De um psicopata Normal Como o Alan Referiu Isso é físico Do cérebro Ou seja Ele não aprende Porque nós aprendemos A amar Nós não Não temos isso Nós não amamos Desde o princípio Nós aprendemos A amar Aprendemos a compaixão Aprendemos a empatia E isso eles não Conseguem aprender Então o cérebro deles Não registra isso Ao longo da história deles Um simples acontecimento Dentro Dentro Por exemplo De um meio familiar A morte de alguém Ou o acidente de alguém Isso pode Despoletar Formas de ação Social Então se você for ver Pode se dizer Vai Vamos dizer assim Em que o canon Se formos ver assim Vamos falar que o canon Foi responsável Por ele Se tornar mal Ele não foi responsável Por ele ficar mal Ele provavelmente Já tinha Aquela personalidade Que não era dominante Ele dominava ela Ou seja Ela estava ali oculta E aquilo Despoletou Ou seja A ideia do canon As ideias A influência do canon E no final O que ele teve que fazer Com o próprio irmão Pode ter Despoletado Essa personalidade E tudo Que ela já vinha Ou seja Ela já era Psicopata Vamos dizer assim Vamos chamar assim Porque psicopatia É tudo Todas as doenças Mas nós Atribuímos Ao transtorno Então tipo Ele prendeu o irmão Ele sabia o mal Que ele fez pro irmão E ele se escondeu Atrás da outra Personalidade Aí sim A boa acaba Por se esconder Atrás da outra A outra vem Nos momentos mais difíceis Dele Se você for ver A outra vem Nos momentos mais difíceis Quando o Saga Não consegue lidar Com a realidade Então podemos dizer Que realmente O canon é responsável Pelo Despoletar Daquilo Mas podemos dizer Que não foi totalmente E ainda tem um elemento Divino também Na história Ainda tem um elemento Divino Por exemplo Episódio de Eugênio Inclui o Cronos Nessa equação Ah então Aquilo que era Aquilo bem engraçado Que era aquilo Do humano Não poder Está em contato Com a forma Do Deus Ou seja Com qualquer coisa Que seja divino No momento que ele Também entra em contato Com Atena Diretamente Isso já é um problema Terrível Porque as pessoas Ficavam loucas Porque se você for ver Antigamente Eles pra conseguirem Se comunicar Com o divino Era através da bebida Até hoje Várias culturas Várias religiões Tem esse negócio De você Afastar sua consciência O máximo possível Entorpecer Enfim Pra poder se aproximar Mais É que a consciência É o racional Se a pessoa Fica racionalizando A experiência Ela não entende Entendeu Então ela não consegue Mas é algo Tipo Ah eu acho Que a bebida também Sim 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 É algo que passa Agora a loucura Não é Então quando você É um contato Com o divino Diretamente A mente humana Não consegue Controlar aquilo Então tipo Eles ficavam Loucos mesmo Então se tem Esse elemento Por qualquer motivo Ou através de Cronos Que deu aquela arma Pra ele É uma arma divina Não deixa de ser Uma arma divina O próprio contato Com a bebê Atena Pode ter influenciado Muito no que aconteceu Com o Saga Ah mas eu acho Que o Saga E o Canon Gente Eles estão Destinados A ficar separados Eu não sei Com relação ao Canon Se tem esse momento De reflexão Entre ambos Mas o Saga Pelo menos Ele fica tocado Quando ele vê Que o Canon Ficou bom E tá lutando No lugar dele Na casa de gêmeos Ele fica Ele chega até A chorar por ele Quando ele pensa Mudou Voltou E tal E no jogo Tem uma parte Bem bonitinha De eles conversando É O Canon Contra o Saga Com a armadura de gêmeos E ele Fica tipo Ah Eu não mereço isso No caso O Canon Dizendo que não merecia Também a armadura de gêmeos Ele fala Não Tu merece Uma coisa mais ou menos assim Eu achei legal Porque daí Era o Saga Meio que dando Uma moral pra Canon E é difícil Tu ver Essa coisa Então é isso gente A personalidade do Saga É essa Bem complicada Na verdade Gêmeos Geralmente é um personagem Que vai ter aí Uns debates muito legais Mas eu queria muito Se tiver ouvintes Que manjam Dessa coisa de transtorno Desassociação pessoal Sei lá Whatever De mandar aí Porque é muito curioso E eu acho muito interessante Quando a discussão do Saga Vai mais nesse sentido Porque assim É óbvio que também tem a obra Várias obras colocam Essa interferência divina Só que eu acho que Ganha muito mais corpo Muito mais interessante Quando existe de fato Uma enfermidade Uma doença Do Saga Me parece que pode ser As duas coisas Tipo O Kurumada mesmo Fala De novo Quando o Iki Encontra o Cain Fala que Dando pro personagem Do Saga Mas o Iki Não viu que saiu Do Saga No final Então tu fica Aquela coisa Será que aquilo ali Era alguma coisa real Ou daqui a pouco Aquilo ali é só simbólico E aquele mal Saiu dele De alguma forma Sabe É bem difícil Porque a posição Era sempre tomada Como loucura Então tipo E uma coisa curiosa O Saga é esse Grande caldeirão De todos os elementos Tudo que você imaginar Que aconteceu De ruim Aconteceu com ele Tudo que podia Mexer com a cabeça dele O suído Tudo 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 Tá dentro Sim a linha Fala Eu acho que A questão divina Até pode existir Mas acho que Em algo mais Anterior a isso Porque Casualmente O que a gente viu De gêmeos até hoje Todos eles Em algum Pelo menos Acaba surtando Em alguma E eu acho que Não é por acaso Sabe Tipo gêmeos É um A gente sempre tem Um referencial De gêmeos Ser um dos elite Enfim Uma coisa Um dos poderosos E eu não Me admiraria Sei lá Algum Deu alguma coisa É tipo Realmente deixar Uma modição Alguma coisa Na constelação Porque sempre Um acaba Tendo algum problema Ou acaba E eu Acho que não seria Improvável Ter alguma coisa Nesse sentido De alguma coisa Divina também Tá atrapalhando É porque assim Chega um ponto Que assim Depois de Ômega De Paradox A galera tem que se juntar E falar assim Gente Vamos fazer uma entrevista Melhor Pra dar armadura de gêmeos Porque a gente só dá Pra malu Não tem jeito O gêmeos É aquele membro da família Que todo mundo sabe Que é doido Sempre tem um na família Que tem um parafusamento Então assim Eles tem que aceitar O Santoro tem que aceitar Que tem que ter Aquela criatura Não cara Assim Tudo bem ter um maluco Aquilo então é uma vaga Específica Ah Uma cota Cota Este é o Saga A famosa treta Vamos falar das lutas Do Saga Na série O Saga luta Contra o Ioros Quando ele tenta Matar a Saurizinha Ele luta Contra o Shun Na casa de gêmeos Ele é derrotado Pela onda Trovão de Andrômeda Na casa de gêmeos A cegueira do dragão Que cegueira do dragão Eu vou vendo aqui Não Ele não fala Porque ele fala assim No jogo É engraçado Porque no jogo Ele fala assim Ah Eu subestimei A cegueira do dragão E eu pensei Ah É verdade Que a cola Era a razão De que ele saiu Do labirinto Ah É muito interessante O poder de ilusão Que ele também tem Que a gente não falou Mas é uma coisa Bem característica De gêmeos Mas o Saga Do canon Eles tem esse Potencial De criar E é mental É engraçado Que é tudo Tipo Ao mesmo tempo Que eles Eles são doidos Eles também Têm poderes Assim Psicológicos Em cima dos outros É curioso Talvez até por isso Que eles tenham Porque eles são loucos Então eles têm Acessos a mente Que o cara normal Não tem Tipo o Coringa Exato Ele enfrenta O Iki No salão Do grande mestre Ele enfrenta O Seiya Também No meio Do final Do arco Das doze Casas Zodíaco Ele pega Saori E ali Ele se suicida Antes de lutar De fato Na saga de rádios Ele luta Contra o Cânon Com a ilusão A distância Vamos dizer assim Ele luta Naquela famosa Luta contra o Shaka A gente Aquele Isto é a ilusão Da casa de câncer Produzida pelo Shaka E enfrenta ele Ele enfrenta O Aiole E o Milo Ali no Depois que eles matam O Shaka Em Soul of Gold Ele enfrenta O Surt O Sigmund E o Camus Que é quando ele Chega no fogo Lá todo bonitão Usa a explosão galáctica E depois usa Outra dimensão Para poder fugir Dali com o Milo Ele enfrenta também O Sigmund De Grani Que o saga Vem se despertando Na armadura divina Aparece o cânon Atrás dele também E ele não mata o Sigmund Ele deixa inclusive vivo Ele só destrói O modo berserker Ele reconhece Que o Sigmund Estava ali Bom ele é mal Exatamente E ele enfrenta No final da saga De Soul of Gold O Loki Junto com os outros Cavaleiros de Ouro Que ataca o Andrias E o Loki E todo mundo Até a exclamação De Atena Eles usam Junto com o Doku E o Mu Com as armaduras divinas E no final Ele faz as pazes Com a Ion Mas no final Ele fica lá Cruzando os braços Esperando o outro Fazer o serviço Com os outros Entendo No filme de Abel Ele enfrenta O Seiya Para dar aquela lição De moral bonitona E usa pela primeira vez No anime A explosão galáctica E tenta fazer o Seiya reagir Para outra proteína E logo depois Aparece o Jaú de Lins E ele luta também Contra o Jaú E se sacrifica Para matar O Cavaleiro da Coroa Da Sol E deixar o Seiya Ir Atrás do Abel Essas são as lutas Até agora Do clássico Do anime Série clássica E aí eu quero Perguntar para cada um De vocês Começando com a Nicole Nicole Qual que é o melhor Momento Para você Do saga Melani Como Ele matando a Saúl Ele matando a Saúl Ele matou a Saúl Ele matou a Saúl Entendi Eu falo isso sempre brincando Mas falando sério agora Eu acho legal Justamente porque faz esse eco Com o final das 12 casas Porque ele faz Finalmente O que ele queria fazer 13 anos antes Só que a vibe dele É outra Naquele momento É Pode crer Ele já não estava mauzão Então ele se dá conta Da merda que vai ser Quando ela morrer Sabe Então Tipo Ela está muito tranquila Quanto ao Destino Porque ela já sabe Que precisa ir Para o submundo Etc E tal O Chaka também Sabe Disso Já estava preparado E tal E ele não tem nenhum problema Em matar o Chaka Porque o Chaka é um guerreiro Mas a Saúl Não Ela é uma menina E não só uma menina Como a encarnação Da deusa Que um dia Ele quis matar E agora já não quer mais Sim Então isso também Sabe o que é mais louco nisso Nicole Porque assim O plano dele Era matar a Saúl Ali também em rádios Porque ele sabe Que vai ajudar ela A chegar lá em rádios E tal Mas quando ele chega Para fazer isso Tudo isso Vem à tona nele E ele fica muito Sabe caraca Muito pitolado É muito pitolado É muito louco Sim Porque daí Ele toma a dimensão Da coisa Porque claro Lógico que é um plano Etc e tal Mas ainda assim A morte de um Deus É impactante Exato E não só isso A morte de um Deus Que redimiu ele Dos seus próprios pecados Entendeu? Então isso é muito traumático Tu tem que matar Tu tem que matar a pessoa Tu tem que matar a pessoa Que te deu a redenção Que é ruim Que vai te magoar Mas eu preciso Que tu faça isso Entendeu? E ela faz isso Porque Não que ela esteja Cobrando a redenção Que ela deu pra ele Mas é uma questão De confiança Por que que ela não dá A adaga Pra outra pessoa Fazer É verdade Entendeu? Ela tá dando a adaga Pro Saga Fazer aquilo ali Então tem Todas essas questões Canon Dê o objeto Para o Saga Sim Segure Saga Canon Isto é É isso mesmo Saga Faz 13 anos Quando eu era um bebê Você tentou tomar A minha vida Com este punhal Athena Por que vieram Com essa arma Tão desprezível Agora Miro Aiória Está tudo bem Mu Você entende Não é mesmo? Ouvir uma canção Por que isto agora? E você Saga Não entendeu ainda? Você deve tomar a minha vida Com este punhal Mas Não tenha dúvida Saga Acabe logo com a minha vida Então dessa maneira Você se livrarão Da dor e da agonia Já não carregarão Já não carregarão Mais este fardo Athena Você Você Saga Mas Ouvir uma canção É melhor do que chorar Recebo meu calor Não Não pode ser A Saori não pode estar Não 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 vou esperar Que o mundo irá mudar Tão depressa assim A luz dominar E as trevas acabar Eu vou lutar Acreditar Até o fim Vou caminhar E te buscar Até te encontrar E sempre devagar Eu vou me aproximar Do pouco que sonhei De todos que eu amar O tempo vai passar Mas não desistirei Eu vou te entregar O amor que eu sonhei A dor que vem nos cercar Que não fornece Athena Eu vou te entregar Eu vou me conseguir Não quero mais Excelente, Nicole E pra ti, Aline Qual que é o melhor momento Do Saga Na série clássica Na série etc Então Os banhos Atri De todas as versões Possíveis Atri Mas eu gosto muito Da última luta Contra o Sayowick Mostrar o poder Principalmente no mangá Eu acho que algumas coisas Podiam ter sido colocadas Eu não deixarei Que você vá Como Ceia pode estar Seguindo para o tempo De Atena Sem os seus cinco sentidos Vá em frente Ceia Sem os cinco sentidos Você só depende Do seu cosmo máximo O sétimo sentido Acenda-o Saia do meu caminho Retirar o poder Do cavaleiro de Fênix Antes de acabar Com aquele pobre Coitado do Ceia Que está prestes a morrer Vão mandar você Para o inferno Ave Fênix O meu poderoso golpe Nem chegou a raspar Naquele maldito Como você perdeu A chance de ir Para o mundo dos mortos Vou guiá-lo Para um túmulo Mais temido Que o inferno O que disse? Isto é para você Outra dimensão Não Cavaleiro Fênix Você vai ficar vagando Nesse labirinto No tempo e no espaço Eternamente Agora só me resta acabar com o Ceia Espera Tom é possível O cavaleiro Fênix Voltou Da outra dimensão Eu tenho o poder De voltar à vida E até mesmo De sair do inferno Com estas asas Atravessarei O universo Ave Fênix Se esta luta continuar Pegasus chegará ao Templo de Atena Não posso deixar que isso aconteça E para ti, Danda Qual que é o melhor banho do Saga? O melhor banho do Saga É aquele onde Ele aparece inteirinho Vocês também não percebem nada Não deixei eu completar Estou falando inteirinho Refletir sobre as coisas É Falar que isso mesmo Vocês também não É Altos papos no banho Altos papos no banho Altas reflexões Exatamente Bom, para além dos banhos Eu gosto muito Vamos ver Eu confesso que O Saga não é o meu personagem preferido É o Camos, né Danda? Que? 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 Parece que é a Bandeira agora Que? 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 Como é? Bom Apesar de achar que ele é um personagem Dentro de todos É o mais completo Não digo nem o mais complexo Digo o mais completo Tem que se admitir E acho que é por isso até que Atrai muitas pessoas Né? Como fã dele Mas aquela cena Tudo que a Niki disse Da cena De ele matando a Atena Né? Dá bastante emoção Especialmente Imaginando A adaga entrando Não interessa Ah Eu tava falando Realmente que eu tava Eu ouvi aqui o O Alan falar Que era a cena do encontro Do Saga e do Cânon Na Saga de Aves Apesar de não ser assim Um encontro Daqueles Mas a emoção do Saga Em saber Que o Cânon tá ali No lugar dele É espetacular Mas por incrível que pareça A cena que eu gosto mesmo E é Super rapidinha Dele assim É É quando Ele tá quase chegando Que eles Que eles são carregados Pra junto da Atena E eles tão quase chegando lá E você vê o alívio Do personagem A dizer assim Ah ainda bem Essa cena é espetacular Pra você ver Até essas pequenas coisinhas Eles tão Pô Saga Tipo Porque Eles tão sendo carregados Levaram lá Um baita de um poder Em cima Né Eles estavam lá Quase que suterrados Nos escombros Da casa de virgem E No entanto Quando Quando Há uma coisa assim Você vê que Os personagens vão E caminham E falam E não sei o que E ele não Ele tá podre ali Né Tipo Carregado Ai meu Deus E quando vê a estátua Tipo Dá aquele alívio Eu adoro essa cena Sério Você é muito persistente Por que não morreu ainda? Essa luta Em que o Seiya E os outros Arriscaram suas vidas Não tenho outra opção A não ser terminá-la Morra Por favor Espere Esta voz é Atena Mir Mu Ai Olha Já não deve mais Atacar Saga E os outros Por favor Tragam os três Imediatamente Ao templo de Atena Não podemos fazer isso Todos eles Vieram com o propósito De tirar a sua vida Não devem se preocupar Devo falar com Saga Pessoalmente Não temos tempo Vocês entenderam? Tragam eles Imediatamente A minha presença Atena Por que Atena Teria tomado Essa decisão? No que estaria pensando? De qualquer forma Não podemos ir Contra a sua vontade Não temos Outra alternativa Levem-nos Até Atena Saga Eu espero que você compreenda Se tentar fazer alguma coisa Não mostrarei Clemência A Aioria Sobre Aiorus Quieto Meus amigos Por que nos traíram? Enfim Alan Então diz aí Qual que é o melhor momento Pra você Acho que as meninas Citaram vários momentos legais Várias cenas Mas a minha preferida Mas a minha preferida mesmo Gosto muito Pra mim A cena preferida É esse momento Em que eles Em que ele Em que ele tá falando com o Seiya Em que ele dá uma lição De moral pro Seiya E tal Apesar de ser um momento Muito pontual pro Seiya Como a Nick bem mencionou Eu gosto muito Da atuação dele toda Quando você vê Ele usando a explosão galáctica E ainda termina No final Ele se sacrificando Pelo Seiya Eu acho Muito legal Aquela ali Pra mim Salvou ali O Saga ali já Então Excelente Pra mim A minha Cena preferida É aquela Saga Estou vendo Que você ainda Não conseguiu morrer Seiya Aqueles que abandonaram A esperança E não querem mais lutar Só podem morrer E é isso Que você está querendo Neste momento Não é Seiya Olhando você Tenho a certeza De que Atena Tomou a decisão certa Por que diz isso? Atena Antes de nós Percebeu O imenso poder De Abel E ela soube De cara Que vocês Não seriam páreo Para ele Provavelmente Desde o início Ela pretendia Arriscar Sua própria vida Para derrotar Abel Sozinha Quer dizer Que a Saori Ia derrotar O Abel? Atena Jamais abandonou Ou traiu Vocês Mas por amá-los Tanto Ela não quis Que vocês Sofressem O indescritível Fazendo com que Enfrentassem O inimigo Invencível Eu não entendi Os sentimentos Da Saori Ela se sacrificou Por nós E agora Que ficou de pé O que é Que você vai fazer? Eu achei Que a única coisa Que você queria Era morrer Seiya Agora que a Saori Morreu A única coisa Que me resta fazer É arriscar a minha vida Para que esse crime Não fique impune Mesmo que eu não consiga Derrotá-la Acertarei um golpe No Abel Para vingá-la Saga Se tentar me impedir Terei que derrotá-lo Meteorio de Pegas Com tão pouca Cosmo-energia Você não poderia Nem sequer Me arranhar Portanto Acho bom Seiya Você deixar O nosso Senhor Abel Em paz E sinta na pele A explosão Acabar O que é? Parece que nada o atinge Isso acontece Porque você já desistiu Da ideia De sair vitorioso O que? Não é mesmo Seiya Você diz que está Decidido a dar Pelo menos Um golpe em Abel Antes de morrer Mas isso É não ter a intenção De vencer É como se já Tivesse sido derrotado Antes mesmo De lutar O cosmo De um perdedor Como você Não tem poder algum Antes a atitude De Shiryu E dos outros Do que a sua Meus amigos Sim Todos os seus amigos Estão lutando Com grande coragem Tentando salvar Atena O melhor momento Para mim Do Saga É a primeira vez Que ele aparece na série Que para mim É muito chocante Porque a gente tem visto O grande mestre Fumado Durante a série inteira Mandando Desmandando Mandando O satã imperial Na galera Xingando Tomando banho Sempre com o cabelo Cinza Na loucura Plena E durante a saga Das duas casas inteiras Sempre que corta Para ele Ele está fumado ainda Ele está Da risada Está aquela coisa toda E quando o Seiya Finalmente chega No 13º salão Que ele se depara Com o grande mestre Ele está todo bonzinho Cabelinho Azulzinho E você se pergunta Quem é essa pessoa? E você está tão chocado Quando o Seiya O Seiya também está tipo Ele está pronto Para dar porrada Sabe? E o cara falando Vai ser Segue em frente Vai ajudar a Atena E você fica tipo Quem é esse cara? O que está acontecendo? Sabe? Então a primeira vez Que o Saga aparece Para mim É o melhor momento Porque Eu nunca tinha visto Aquele cara antes Hoje é muito simples Você sabe Que existe dualidade E tal Mas na Manchete Não existia isso Era aquele fumado E é isso E foda-se Então a primeira vez Que ele aparece Só uma adenda Só para cortar Só falar uma coisa Depois tu corta Se quiser Tu fala essa história Da Manchete Era muito legal A gente naquela época A gente não tinha internet No máximo tinha No máximo tinha Revista Herói Que tentava dar Escolha errada De alguma coisa Mas Mas heróis só erravam Então não estragavam A série Entendeu? Não, mas eles adiantavam Algumas coisas Eu lembro que a primeira vez Que eu vi a cara do Saga Bom Eu acho que foi No Revista Herói Não foi nem no anime mesmo É a edição número 10 Da Revista Herói Trazia a história do Saga E tal Então eles ainda davam Os spoilers aqui e acolá Sabe? Mas assim Era muito legal A gente conseguia Ter uma emoção Por isso que é muito forte Para muita gente Da nossa geração Da primeira geração Até da segunda A galera que pegou Cartoon Network ainda Band e tal Mas enfim O pessoal da Manchete Tinha muito mais surpresa Você não tinha Não tinha muita informação Você não tinha muito Era muito mais legal Porque E assim Eu não comprava As Herói Eu lia de um amigo meu E muito Não lia todas Ele me emprestava Uma ou outra E X Eu comecei a ler mais Quando já estava em Asgard Aí eu comecei a ler mesmo Porque ele me emprestava mais Mas nessa época Das Doze Casas Cara Eu sentava sozinho Em casa Assistia E de repente O cara que estava fumado Mandando e desmandando Era um cara mega bondoso Com uma fala toda bonita Com Sabe Sem máscara Eu falo O que que está acontecendo O que que é isso Cara E aí ele muda Na mesma cena Ele começa a ter a dor de cabeça A Luca Vai logo Vai dar ruim Vai dar ruim E aí eu achei muito Essa primeira Contato com o Saga Doido E bom Pra mim foi Ainda é a melhor cena Acho muito da hora Justamente porque Não é só a questão De eu não saber nada É que a série Construiu isso A série só mostra o fumado Só mostra o maluco E aí na hora Que ele chega no objetivo Que todo mundo morreu Passou o diabo Quando o Seiya chega lá Ele não encontra o fumado Ele encontra o cara bom Então é tipo É muito louco Cara Isso deve ser coisa do Koyama Quer dizer O Cormada fez isso também Não é só o Koyama Mas parabéns Isso é muito legal E essa é a minha melhor cena Do Saga A sala do mestre Está do outro lado Desta porta Ela é muito pesada Eu não posso mexê-la Me dê sua força Pegasus Aqui estou eu Mestre Seiya Devo dar-lhe os parabéns Por ter chegado até aqui O que? Então você é o mestre? Seiya Eu realmente o admiro muito Por ter penetrado Nas doze casas E por ter chegado Você é realmente Um cavaleiro de Atena Com grande poder e coragem Não fale bobagens Não finja ser bom Não vá dizer Que está arrependido Por tudo que você fez Porque eu não acredito Eu não tenho que ficar Ouvindo suas mentiras Atena tem muito pouco Tempo de vida Agora eu vou levá-la Agora eu vou levá-la até lá Mesmo que não queira Precisa tirar aquela flecha Do peito de Atena Meteoro de Pega Azul Seiya Eu sinto muito Eu sinto muito Mas infelizmente Não posso extrair aquela flecha Do peito de Atena Do que está falando Eu vim até aqui Porque me disseram Que você era o único no mundo Que poderia extrair aquela flecha E agora mestre Por que está mentindo Você vai ver Meteoro de Pega Azul Eu não acredito Por que não se defende Você está chorando Mestre O Alan Deu uma ideia boa Que agora eu vou desafiar vocês Aqui Qual que é Qual que é Para vocês O pior momento Do saga Gente Existe Danda O pior momento Do saga Porque o Alan Mandou essa E estou pensando aqui Para encontrar um O pior momento dele Para mim É quando ele se mata Tipo Aquilo Para mim É Sei lá Azicado aquilo Azicado Você queria lutar vivo Ah Não É muito azicado Aquilo Tipo Ele tem Ele tem Tipo Na clássica Que a gente não falou É engraçado Que é quando o pessoal Pensa Pronto Está derrotado E de repente Ele volta rindo E Não tem Esse momento Não tem Que ele volta rindo Ele tem Ele vai para a lua Ele vai para a lua E volta É Aí ele tipo Ele se mata Depois daquele escândalo Todo Depois daquela Coisa toda Ele se mata Pô Sei lá Para mim Esse momento É o pior E para você E para você Nika Tem um pior Momento do Saga Algum banho Que ele estava Muito vestido Tem Não Tem É em Soul of Gold Também Ele e o Ionus Deveriam se Quebrar Uma porrada Não tanto por causa Do Saga O pior momento Do Saga Para mim É em Soul of Gold Porque eu esperava Do Saga A mesma postura Que o Kannon Teve Que era de Tipo Fiz merda E estou pronto Para a minha punição Digamos assim E eu achei Muito tosco Que colocaram O Saga E o Ionus Lá E Ah ok Beleza Você me matou E ferrou a vida Do meu irmão E tentou matar Tenta Mas de boa Fica de moaça Eu achei isso Muito Tipo Perderam uma grande Oportunidade Porque foi A única vez Que a gente não viu O Ionus Em background Tipo No passado E tal Ele estava ali Na hora Era só falar Meia doce de coisa Entendeu Não precisava nem brigar Mas Bota as cartas Na mesa Fiz merda Aconteceu isso E se aquilo Estava ferrado Estava doido Estava pirado Sei lá Entendeu Mas que alguma coisa Acontecesse Aí tipo Ai Achei muito legal Você está aqui Brigando comigo Tipo Não cara Não é assim Resolve os problemas Eu achei muito palha Isso Acho que é o pior Mas eu acho Que é pelos dois lados Tanto não aproveitaram Isso pelo lado Do Saga Quanto não aproveitaram Pelo lado do Ioros Na real Eu acho que o Ioros É o mais desperdiçado E o mais Ignorado Assim De todos Porque no final Das contas Ele é o grande herói Da história toda E é o que menos Recebe atenção Sabe Tipo O cara não tenta O mínimo Desenvolver a história dele Acho isso Um pecado Tem uma entrevista Do Corumada Pelo menos Que ele diz Por que o Ioros Não teria voltado Com eles Como renegados E ele diz Duas coisas Uma Que ele teria morrido Há muito tempo Mas igual O Shion Também morreu Antes Isso foi meio estranho Mas a outra Que ele fala É exatamente isso Que ele provavelmente Botaria um confronto Entre os dois E ele não imaginaria Como fazer isso Os maiores momentos Pra mim É quando ele coloca O cano no cabo Sonião No anime No caso Quando ele controla O mestre cristal Foi cruel Eu achei E o chute na bunda Essa cena Foi o melhor Sinceramente Depois ele ficou Verde com vocês Repararam Isso aí é o traço Não é o chute Na bunda divino Então quando é normal Já de um patrão Uma pessoa fica Meio desnorteada Imagina de um deus E você Alan Você trouxe a polêmica Qual que é o seu pior momento Então Não é nem Só um É uma sequência Eu acho que a saga De Hades Pra mim É o pior momento De uma saga Sinceramente Que se você parar Pra pensar No objetivo Que ele aceitou Voltar à vida Se você parar Pra pensar Que os cavaleiros Xion E os outros Se reuniram Toparam enganar Hades Pra voltar Pra ajudar O exército de Atena Pra ajudar a Atena Pra contar pra ela Que ela tinha uma armadura E que a tonta Nem sabia ali Que tava guardadinha E ele não cumpriu Esse objetivo Em nenhum momento Ele não fez Um mínimo esforço Tá Ah o Mio Tava observando Blá 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 Ele não fez Ele não fez Em nenhum momento Ele chegou Às raias do limite Chegou aí Chegou lá Fazer a tonta Da Saori Fazer aquele Aquela encenação Toda de se suicidar Que na verdade Não foi ele Que matou ela Ela pega a adaga E se enfia Isso no mangá Fica até bem Mais explícito Ele não quer Ele não quer Ele hesita E ela vai E pega logo Pra mim E se taca Então assim Pra mim A saga de Hades Todinha ali A participação dele Foi a parte pior Pra mim Porque tipo Foi só mesmo Fanservice Foi pra mostrar Os Cavaleiros de Ouro Não fez sentido Nenhum ali Nenhum Todos os acontecimentos Ali Só mostrou que o saga É incompetente Coitado Então assim Incompetente Acho que o saga Tá tomando a culpa Do Xion Porque o plano Foi tudo do Xion Não, mas o Xion Teve a desculpa De que o Doku Apareceu no meio do caminho Eles brigaram Eles passaram Um tempo off Ele até o Doku O Xion se despertar E fazer alguma coisa Demorou um tempo E olha que o Xion Quando despertou Ainda ficou lá Com o Doku E deu pra ele resolver Eles se resolveram Teve aquele embate lá Mas eles se resolveram Ele foi lá No intuito De cumprir a missão dele Já os outros não Os outros enrolaram Teve aquela coisa Todinha com o Shaka Se o objetivo dele Era entregar a mensagem Pra Saori Que se importa Ele podia ter dito Pro Mu Logo de cara Mu Vem aqui pra te dar Um recado Nem que ele evaporasse Na hora assim Estrutanhamente Ele podia ter dito E acabou A missão dele Era essa Entendeu? Não, ele enrolou Ele fez aquele teatro todo Bateu no mu Mas o Xion Devia ter feito isso também Deixou a Debarra morrer Foi lá Entendeu? Fez o Shaka Fazer outro teatro também Aquela morte do Shaka também Fez aquela coisa todinha Ou seja Pra mim foi o pior momento Do saga Foi a saga de Hades Que tipo assim Ele podia ter resolvido Logo tudo Então assim Eu também acho que na verdade O pior momento do saga Do Camus Do Shura Eu acho muito bizarro Na saga de Hades Eu gosto muito Mas acho muito bizarro também Mas eu Pra mim a culpa De tudo aquilo É do Xion Gente Porque assim O saga toma de tabela O Camus é bizarro Na saga de Hades Mas eu acho que essa história De não conta pra ninguém Vamos matando a galera É isso aí É tudo coisa do Xion Por isso que o pessoal fez Porque se fosse pra ideia própria Sei lá Talvez fosse diferente Mas tem que obedecer o Xion Aí vai do jeito que ele Eu acho bizarro Mas eu culpo o Xion Não culpo o saga não O Santuário virou de cabeça pra baixo Porque eles não cumpriram A simples missão De ter resolvido Tudo na casa de Hades Mas eu acho que é culpa do Xion Eu não consigo culpar os outros não É a estupidez de mora E aquilo precisava do sangue Da gaja Pra que ela não cortou A mão dela Eu entendo Eu entendo o ato O que aconteceu O ato de ela Fingir que se mata Ela se expor à morte Ela se enfiar a adaga Que ela não morreu de fato Porque se ela tivesse morrido de fato Ela não tinha morrido e acabou Ela não tinha voltado Voltado pra Terra depois E vivido as aventuras Que ela viveu Até hoje No Next Dimension E no Ômega e tudo mais E no episódio G Assassin e etc Então assim Ela não morreu de fato Simula a morte dela Ela se expõe à morte Isso a gente comentou Em outros podcasts aí Quando ela enfia a adaga Na gargantinha dela lá Não é muito diferente De quando ela leva a flechada Nas Doze Casas Ela tá lá exposta à morte Ela fica temporariamente Ela conseguia uma abertura Para a morte E ela foi lá Até o mundo das trevas Através daquela abertura Para todos os efeitos Todo mundo achava Que ela tinha morrido E enquanto isso Ela ia disfarçadamente No mundo das trevas Foi o momento mais inteligente Da Saori De verdade Ela foi até o mundo das trevas Bem quietinha E foi atrás do Hades Só que ela não foi muito eficiente Ela podia ter ido logo Resolver tudo nos Elísios Ter acabado logo com tudo Mas nem sei Não fica claro Se ela sabia de fato ou não Da situação toda De fato é Que ela passou um tempão Rastejando No mundo das trevas Porque ela não chegou lá Até o último momento Ela demorou muito Para chegar até a Judeca É muito grande o lugar lá A Saori então Deu a volta todinha No mundo das trevas Para poder chegar lá Ela não foi pelo caminho reto Ela foi dando a volta Coladinha no muro Com o Chaka Porque Ela queria conhecer Dar um rolê Com o Chaka Foi ela É a cena dela É Tem a desculpa De que Ah O Hades não tinha se revelado De verdade Estava escondidinho Esperou o Chum aparecer Para possuir o corpo Mas ela podia ter ido lá E já ter resolvido isso Porque o espírito do Hades Estava lá pela Judeca De um jeito ou de outro Enfim Eu não gosto muito Da atuação do Saga Na Saga de Hades Foi legal Tem esses momentos marcantes Que a gente citou Há pouco tempo atrás Mas se você parar Para pensar Do ponto de vista estratégico Ele não foi muito inteligente Na Saga de Hades toda Podia ter poupado Muito sofrimento ali Mas também Se a gente for parar Para analisar Muitas coisas De Sensei Se resolveria Com a conversa Exato Muita coisa Resolveria Com a conversa Não tinha tido Nem as 12 casos Para só pensar Bom Vou para o meu Pior momento Então O meu pior momento Do Saga Na verdade É ele como Mestre Arliss No anime Eu acho ele muito Rita Repulsa Cara Sabe Ele não é Ele não parece Ser muito inteligente Ele parece Malzão Que deita lá Com as mulherada Toma uns banho E manda a galera Mandar os negócios Sabe Tipo Se ele quisesse realmente Matar os moleques Ele talvez Pudesse ter feito Algo um pouquinho Mais substancial Porque ele realmente Parece a Rita Repulsa Que fica mandando Um monstro do dia E ele colocar Sabe Tipo Eu acho muito louco Porque Ok Eu quero fingir Que eu sou o grande mestre Mas vejam só O meu capacete vermelho O meu spike Aqui no negócio E confiem em mim Que eu sou do bem Tipo Como assim cara Tá na cara Que você é mal intencionado Sabe É isso aí gente Saga Estamos chegando ao final Tem algumas curiosidades Polêmicas Romancinhos Perguntas Saga pegava Aquelas sacerdotisas De Atena O que que era aquilo gente Eram servas Eram mulheres O que que era Aquelas mulheres Que deitavam com o Saga Gente Aquelas roupinhas Aquelas roupinhas Não eram servas Digo tchau É Elas eram Concubinas No Saga Elas são chamadas Oficialmente Concubinas mesmo Lá no As matérias oficiais Eu acho que elas Têm nem Sim Elas não são Eu falei Então eu já percebo O privilégio De ser De ser mestre Porque é só lá em cima Que aquela cena acontece Os que tão Cala o tanto Pode ser alguma coisa Da gestão do Saga Não sei se aquilo Sempre teve não Eu também acho Muito mal que agora Entra ali no segundo Top Eu acho que o gajo É corrupto Desculpa Eles deixam claro Em materiais oficiais E tal Que o Tom do Arles Foi particularmente Meio questionável Mesmo assim Sabe Ele empregava um parente Era uma confusão Então eles tratam Todos os O Jiggers Pai Pô coitado do canon Esses personagens Secundários Que aparecem no anime Só do anime Eles são tratados Como todos Sendo assim Têm alguma relação Com o Arles Então algum parente Com ele É assim que é dito Em alguns materiais oficiais Assim ele meio que Privilegiou Essa patota todinha Que entrou na gestão De Jiggers Pai O próprio O Dockert Aquela turminha Todinha ali Que tava Que sempre Tecnicamente São pessoas Que em condições Normais Jamais conseguiram Armaduras Ou jamais conseguiriam Chegar a um topo Mais alto E ele deu Um prêmiozinho De consolação E deu alguma importância Pra eles Entendeu Mas é engraçado Você pensar isso Que realmente É a patota do Saga Essa galera Jiggers Python Mas assim Por que que o Saga Se relacionava Com essa galera O lado mal dele Tinha essas escolhas Meio né Era a galera do bar Né cara Era a galera do bar Se a gente parar Pra analisar Se a gente achou Faz esse papel Interessante Você vê O Saga Enquanto Personagem O Saga Bom né Enquanto personagem Convivendo Com as coisas Que estavam acontecendo Ali Entendeu Ele meio que Já tinha perdido Totalmente o controle Sabe a pessoa Que faz a primeira Besteira e não consegue Mais parar Foi o Saga O Saga Bom ele ficou Totalmente Ele mesmo Tem sempre Aquela conflita Saga era o lado Bom que Predominava Porque era mais Forte Ou era o Saga Bom que deixava Porque também Tinha interesses Ali É uma questão Que é complexa Se a gente achou Tenta mostrar Alguma coisinha Disso aqui É cular e tal Mostra que o Saga Bom tinha culpa Vivia atormentado E ele esperava Que essa Oriya Tenta tomar Sua atitude Parasse com aquela loucura E assim Você vê que No anime Eles tentam deixar A coisa Como você falou Da Rita Repulsa Eles tentam deixar A coisa mais explícita Queriam fazer o vilãozão Queriam mostrar o vilãozão Aquela coisa preta no branco Porque no mangá É uma coisa Muito mais apagada No mangá O mestre Não mostra Ele não se mostra mal Ele mostra-se E você não vê ele Praticando os atos Que ele pratica No anime Você vê ele Mandando o pessoal Mas ele tá enganando A galera O pessoal ali Tá lutando Por seus interesses próprios Vão lá Dar um jeito neles Ah Tem aquela fulana Ele tá dizendo Que é a Atena Vão lá bater nela É mais ou menos isso Vão lá bater nela É Mas no anime A coisa é um pouco Mais exagerada É mais assim É bem mais na cara Pra as pessoas Terem certeza De que o cara É mal mesmo Uma curiosidade a mais É a questão do cabelo Eu não mencionei Porque eu achei Que a gente ia mencionar Isso depois No mangá O saga é loiro No anime Ele tem o cabelo azul Quando ele tá mal Ele tem o cabelo cinza No mangá Ele aparece com o cabelo preto Quando ele tá malzão Só que já teve um momento Teve Isso vocês vão ver Em algum momento Do Kanzenban Deve aparecer Essa página colorida Em que o saga Tá com o cabelo Da mesma cor do anime Com o cabelo cinza Então eu não sei Assim Se a gente considera Que no mangá também Afinal de contas A cor do cabelo dele É cinza Apesar desse momento Ou não Não sei se o mangá Fez isso pra tentar Harmonizar com o anime Ou se Não A ideia do cromado Era deixar ele cinza mesmo Então fica claro Muito bem pra mim Essa questão Aí tem também A última aparição Do saga Em Soul of Gold A gente viu O saga gorila Que os japoneses falavam Não O mais absurdo pra mim É o livro do santuário Que ele vira aquele Ah nossa Não Por que você lembrou disso? Ah eu tinha esquecido Não acredito Que você me lembrou disso Saga Zord Pode ser o pior momento Do saga também A gente vai terminar mesmo Com o saga Zord Queria agradecer Danda Nicole Aline Alan Muito obrigado Por ter participado Do podcast Do saga E o Brunão E o Brunão E o Brunão Que tava O Brunão O Brunão O Brunão O que é o maior Faguete de todos Ah cara Tá fora de fala Uma boa tarde Pra vocês Gente Boa tarde Gente Até logo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto